Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol O Novo Caráter da Dependência e o Dilema Latino-Americano, de Teutônio Santos. Esse que é um livro, é o sétimo volume, da coleção Pátria Grande, Biblioteca do Pensamento e Crítico Latino-Americano. Uma coleção publicada pelo IELA, Instituto de Estudos Latino-Americanos, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e que, desde 2012, já publicou outros, antes desse, outros seis volumes, que incluem obras como o desenvolvimento de Revolução, de Brumado Marini, o Capitalismo Independente Latino-Americano, de Banha Brugira, a Mais Varia Ideológica, de Doutor Vico Silva, em New Zealand, o Processo de Dominação Política no Equador, de Agostinho Coelho, da Equatoriana, o Mito e Verdade da Revolução Brasileira, de Alberto Guerreiro Ramos, brasileiro, e também a Política Britânica do Rio da Prada, de Raul Scalabino Ortiz, argentino. Então, esse é o sétimo volume, e para apresentar, fazer a atividade de lançamento deste livro, a gente tem aqui a participação do professor Nilo Dorix, que é presidente do IELA e professor do Departamento de Economia e Inovações Internacionais, e do professor Valdir Rancinelli, que é do Departamento de História, aqui da USP, e também do Instituto de Estudos Latino-Americanos. O lançamento deste livro merece uma menção a quem foi o doutor Nilo Santos. O doutor Nilo Santos é um mineiro que, muito cedo, começou uma atividade inter-retório e política. Teutônio faleceu neste ano, no Rio de Janeiro, após uma longa e fecunda vida. Se eu não estou equivocado, com 82 anos. Teutônio foi sempre uma figura muito generosa, pessoalmente, amargou quase duas décadas de exílio, que viveu no Chile, primeiro clandestino no Brasil, logo na clandestinidade chilena, logo na clandestinidade brasileira, logo foi para o Chile, e depois, da ditadura de Pinochet, foi para o México. E, como ficou, até 1981, 81. E onde Teutônio esteve, ele teve um extraordinário trabalho político e intelectual. No Chile, ele organizou, no CESO, um grupo de pesquisadores, todos jovens, nas quais estavam Orlando Caputo, Jaime Osório, um conjunto de jovens intelectuais, que eram também todos jovens militantes, vinculados ao MIR, chileno, ao Partido Socialista chileno. E esse intenso trabalho do Teutônio, que era um trabalho da natureza política, para usar aquela metáfora do Moreno, do combate nas trevas, ele produziu uma obra extraordinária de reflexão crítica sobre a América Latina, uma obra de conhecimento sobre nós mesmos. E, quando essa experiência foi interrompida com o golpe de Pinochet, Teutônio foi para o México. E, lá no México, ele trabalhou na Universidade Nacional Autônoma do México e organizou a divisão de estudos de pós-graduação da ULAM na Faculdade de Economia. E, lá também, formou uma quantidade de gente muito importante em toda a América Latina. essa característica do trabalho de Teutônio Santos, eu registro aqui porque, em honra ao nome dele, ao trabalho dele, que me permite uma nota pessoal, também me permitiu que o Teutônio, logo que me formei, trabalhei no Rio de Janeiro, no governo do Brizola, convite dele em 1985, indo de volta ao Brasil e, na Fundação Escola do Serviço Público do Rio de Janeiro, começou a organizar de novo, um monte de gente, de aventura, de gente nova, todos vinculados à política, tal como tinha feito no Brasil, tal como fez no Chile, tal como fez no México, tal como fez no Brasil, de volta e foi muito produtivo esse trabalho do Teutônio. Eu quero registrar isso para mostrar algo que é um contraste com a Universidade nossa atual. Na Universidade, nós estamos dominados por um ambiente acadêmico. Esse ambiente acadêmico, ele tem algo inocivo, profundamente inocivo. Ele esteriliza a curiosidade intelectual, por um lado, e, por outro lado, ele tira a potência analítica. Tira a potência analítica, capacidade de observação do real. Logo, a formação profissional dos nossos alunos, ela é potencialmente débil, porque o aluno não está em contato direto com o problema. Eu tenho insistido que, no ambiente da pesquisa, é fundamental o tema da política. Um aluno pode chegar a uma conclusão brilhante a partir de uma cultura livresca. Lendo, 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 lendo e lendo. Mas é muito mais fácil, mais rápido e mais eficaz, se ele partir da política. E o que é partir da política? A partir da política é a partir do real, tal como mostra Marx. O método da economia política é o ponto de chegada, a realidade é também o ponto de partida. Então, se alguém quiser estudar algum tema contemporâneo, qualquer tema, o tema da violência, por exemplo, geral, já começa com os problemas reais que estão acontecendo, a matança da sociedade brasileira, a matança na América Latina, o açougue permanente na América Latina. impõe uma matança generalizada, do México até a Argentina. Então, alguém quiser estudar, já começa com isso. E se tiver disciplina e o mínimo de capacidade analítica, o seu trabalho de pesquisa, a sua formação profissional é muito mais forte do que qualquer outra coisa. A política, portanto, é um suposto de uma boa formação teórica, de uma boa formação profissional. E a universidade cria péssimos profissionais, precisamente porque ela esteriliza isso e tenta, o tempo inteiro, apresentar para a maioria dos alunos, especialmente para os alunos de inclinação crítica, a ideia de que a política atrapalha. E a política é um postulado, porque a política é a forma sensível de relacionar-se com a realidade, ainda que atravessada por todos os problemas da política, a ideologia, os conflitos, etc. Então, essa obra, o socialismo ou o fascismo, ela só tem a potência que tem, exatamente porque ela é uma obra que está organizada a partir disso. Eu estou lendo um militante socialista e um militante revolucionário. Não foi durante toda a vida. Eu recordo que uma homenagem a ele, na presença dele, na sociedade de comunhão política, eu fiz uma separação, que ele, com a generosidade infinita, aceitou, talvez em desacordo. A primeira parte da obra do Teutônio, eu recordo que uma obra efetivamente revolucionária, orientada pelo marxismo, desde uma perspectiva crítica. A segunda obra, a segunda parte da obra, quando ele se relaciona com a teoria do sistema mundo, Emmanuel Wallerstein, etc., isso, para mim, não tem vitalidade alguma. É obra feita com serenade, com compromisso, com inclinação crítica, mas está esterilizada na veia. Essa aqui, o socialismo ou o fascismo, o novo caráter da independência, o dilema latino-americano, é uma obra, portanto, como nós dissemos aqui, publicada com quase meio século de atraso entre nós. esse livro aqui, eu vou ler em espanhol, em tudo quanto é canto, exceto aqui. Isso é fruto, foi fruto da ditadura, mas foi fruto da democracia. A democracia também pode ser, ela tem seus crimes, ela tem seus graves crimes, e nós, socialistas, colocamos o dedo na cara da democracia, porque ela tem imensas pobrezas. Grande parte dessa obra é fruto de uma predeterminação imposta ao autor pela ditadura círculo militar de 64. Mas, depois de 85, não havia razão para que um editor não pegasse esse livro e dissesse, bem, é definitivo, é interessante. E só foi pela coleção que o Michael registrou aqui, esse livro saiu a edição, a acabada dele, em 1978, no México, pela Edicol, e agora sai aqui pela Insular de Pátria Grande, que é esse projeto que o Iela tem, o editor do Insular, que está aqui com o senhor Rolim, nosso editor. Os autores todos democratas do Brasil nunca se interessaram por essa obra. A democracia nunca se interessou por essa obra. Mas veja que, alguns vão dizer que eu lia da história, um outro dirigente, amedrontada, um outro dirigente sem rigor na análise, estava supondo que Bolsonaro seria uma espécie de Hitler tropical. que iria nos pegar uma semana depois da eleição e nos mandar para um campo de concentração. E a coisa que eu mais ouvi dentro e fora da universidade, nos sindicatos, por onde andei, por onde tenho andado, era o debate sobre o fascismo. Se veja que responsabilidade dos centros de pesquisa, dos partidos, dos sindicatos, e não publicar isso, é de uma atualidade extraordinária. Porque, a despeito de vocês estarem de acordo, eu conversava com o Paulo de Lentes, que vai apresentar a tese dele, ele tem uma emergência no teu todo, o tema do fascismo é um tema obrigatório para nós latino-americanos. Mas tanto a universidade tornou isso um relato, ouviu a Cine Quinta, porque a universidade estava embriagada pela democracia. Essa dama infiel, essa pobreza infinita, que é a democracia latino-americana. Essa extensão do liberalismo, de quinta categoria, que fica todo mundo dando odds à democracia. Ora a democracia maravilhosa, ora a democracia um valor universal, a democracia é pior dos regimes, mas o que faríamos sem ela? Toda essa ladainha liberal que anda por aqui, teria, numa obra dessa natureza, uma crítica total. Isso não é só uma análise sobre a forma de dominação política e a forma que o Estado pode assumir o caráter de classe do Estado. É uma análise sobre o capitalismo dependente latino-americano. O novo caráter da dependência refere-se ao capitalismo dependente latino-americano, que torna todos os fenômenos mundiais, quando pensados na América Latina, eu posso pensar em ideologia, política, cultura, qualquer coisa, ganha uma especificidade na América Latina que não encontramos na Europa, que não encontramos na África, que não encontramos na Ásia. Uma especificidade latino-americana. E o debate sobre o socialismo, o fascismo, portanto, é um debate sobre a especificidade latino-americana, sobre a coisa que temos que nos debruçar permanentemente. O médico formado aqui não é um médico que foi formado para trabalhar na Suécia. E alguém da literatura não é alguém que pode trabalhar na Noruega. Tem que estar nas condições latino-americanas. Por exemplo, alguém se forma em letras. O sujeito se forma em letras. Ele está onde? Na Suécia? Não, ele está num continente em que facilmente 40% da população é analfabeto ou analfabeto funcional. O trabalho dos editores, num país, num continente que tem 40% de analfabetos ou analfabetos funcionais, é diferente. O chamado mercado interno não é feito de 250, 300 milhões de pessoas. Porque não tem 250, 300 milhões de eleitores. Essa especificidade não é uma especificidade. É tudo o que temos. Daí por que temos que nos debruçar sobre o capitalismo dependente e periférico? Isso não é um capricho das ciências sociais. Por isso isso não é um descuido da teoria. Isso é tudo o que nós temos que fazer. Mas o que domina no debate, na política em geral, é uma concepção eurocêntrica. É uma concepção eurocêntrica. Os autores de moda dizem muito pouco para nós todos. Visitem as livrarias. E visitam as livrarias mesmo a quantidade, a profusão de autores que estão ali, que dizem muito pouco respeito à nossa realidade, mas são lindos como se estivessem dizendo algo especial para nós. Então, essa obra, ela é também uma revisão crítica do que foram as ditaduras na América Latina. Qual o caráter das ditaduras? E ela é muito importante para repensar a atualidade, porque significa pensar qual é a natureza do regime político que nós temos. E como é que esse regime político está articulado como uma forma própria do desenvolvimento capitalista, que é o capitalismo dependente periférico. O que equivale nas condições atuais nossas é pensar se o capitalismo adquiriu aqui essa modalidade que eu chamo de rentística, e faltaria dizer o que significa isso, mas significa concretamente que o sistema que produz, nasce para produzir mercadorias e tem uma base da loja industrial que está se dissipando no Brasil, vai produzir modificações de caráter político igualmente drásticas e vai trazer consequências para nós muito importantes, desde a baixa do salário generalizado, que vai acontecer, não é uma coisa... Já estava acontecendo com Dilma, aconteceu com o Terri e vai seguir a toada com o Bolsonaro. O pessoal que vai entrar no mercado de trabalho, prepare-se para comer o salário que o diabo assomou. Salário muito baixo e desemprego precarizado como norma, como diz a sociologia do trabalho. Ou seja, superexploração da força de trabalho na veia, como aquilo que organiza o desenvolvimento capitalista. Veja que a busca por emprego daqueles que vão se formar esse ano, daqui a um ano, daqui a dois anos, três anos, ela já está intimamente ligada com ondas profundas que acontecem e que são menos visíveis, que as pessoas não observam, mas que só a teoria é capaz de elucidar e deixar de maneira clara quais são os desafios. Então, essa obra é uma obra que pensa, na medida em que estavam se desenvolvendo as ditaduras militares na América Latina, da década de 60, da década de 70 e da década de 80. Todo o debate recuperado aqui, com o rigor da análise econômica, com algo muito importante, com o rigor da análise das classes sociais, muito importante esse livro. O que hoje fizeram no debate político atual, olha a nossa, olha a pobreza dominante, que é a ideologia dominante. Todo mundo fala de governo, de eleição. Raramente o debate sobre governo e eleição está lá estirado em uma reflexão sobre as classes sociais. Muito raramente, olha, eu acompanho isso pegando aqui no pulso. E eu vejo que é um desastre. As pessoas estão preocupadas, vamos fazer uma frente eleitoral, vamos fazer uma frente de movimento, vamos fazer... Escute, eu quero uma análise de classe. O que está acontecendo aqui e agora? Essa obra, ela é uma obra organizada a partir de uma análise de classe, portanto, de clara orientação marxiana, marxista. De um marxismo muito particular, que não é o marxismo europeu, do marxismo latino-americano. De uma perspectiva que observa o que está acontecendo aqui, a economia latino-americana, portanto, a dependência latino-americana, o Estado latino-americano, portanto, as modalidades específicas de terrorismo de Estado que ele pode assumir. Terceiro, como é que se comporta algo fundamental, né? A classe operária e os camponeses, que são, como eram na década de 70, foram em 80, seguem sendo hoje, os únicos capazes de enfrentar o monstro aí. Não vivem uma conversa de movimentos sociais. Eu infarto aqui. Se alguém me referir, se eu já começo a empartar. Porque essa história, não vou ser sério, não existe sempre. Inerentes à ordem burguesa, ao sistema capitalista, eu vi uma atividade, eu até lá em Manaus, os indígenas andavam a continuar lutando pela costa da terra, pela demarcação, os caracterizam o movimento social que são os indígenas no Brasil, mas eles podem mudar o Brasil ou não podem mudar o Brasil? Porque a obra da classe dominante foi o extermínio dos povos indígenas aqui. Foi tal o extermínio que eles são povos inferiores a um milhão e meio. Podem mudar o Brasil? Não podem. Vão continuar sangrando os olhos do risco? Vão. Vão continuar sendo objeto da discriminação e da exploração? Vão. E vão continuar lutando? Vão. Assim como o movimento de mulheres, o movimento de negros, o movimento de qualquer movimento. Qualquer movimento. Mas o eixo articulador disso é o conceito de classe social. Isso é muito importante. Eu não estou aqui apresentando um dogmatismo, ao contrário, estou apresentando uma visão ortodoxa, que é a única que nos pode tirar desse buraco, dessa profusão de nenéns que andam por aí. É claro, aí tem as coisas mais elementares. O Brasil é o país que tem a maior população afro, fora da afro. É claro que a classe aqui, tem alguns que estão me dando lições, a classe tem cor. Ah, não me diga, meu filho. Eu estou na Suécia, acaso? É claro que eu sei que a classe tem cor aqui. Por quê? Porque o Brasil, como a maior parte dos países latino-americanos, é fruto de uma histórica miscigenação orientada pela produção, desenvolvendo uma produção capitalista. que qual é a grande novidade? Eu não estou, quando eu sento para ler, para escrever, eu não estou me sentindo com frio. Aliás, o filme é ruim, como vocês podem ver. O frio não há condicionado. Nos trocos eu passo bem. Mas, eu não estou, quando a gente senta para analisar, para ler um filme, para escrever, para beber, para jogar com essa folha, para jogar bola, a gente não está sentindo o frio da Manoega. Está lá o meu amigo Fábio Lopes, dos Estados Unidos, postando no Facebook aquelas fotos horrorosas lá da neve. Eu digo, nós aqui estamos tudo passando bem, está uma maravilha, os trópicos. Agora, meio de janeiro, dezembro, todo mundo tira a roupa, todo mundo vai beber, sai para jogar bola, está uma maravilha. São os trópicos, então já sei como é que é aqui. Entendeu? Tem gente que insiste em querer me colocar uma novidade. Tem que pensar em termos de classes sociais, porque é elas que produzem a longa noite de terror. A longa noite de terror que nós vivemos na América Latina, que vocês podem ver, por exemplo, nesse filme, que está passando aí, que é o filme dos camaradas uruguaios, três deles, um dos quais eu conheci, que era o Lidobro, uma noite de doze anos, o filme que mostra a longa noite de doze anos, que mostra a resistência de três camaradas uruguaios, um dos quais muito conhecido, que se chama Pepe Morica agora, a gente sabe como é isso, não há uma novidade para nos contar. Mas, esse distanciamento da realidade é fruto de um trabalho da ideologia burguesa, em primeiro lugar, mas é um trabalho teórico. Só a teoria pode nos... É incrível, né? Dialéticamente, só a teoria pode nos devolver o contato com a realidade. Olha só, só a teoria pode nos devolver o contato com a realidade. Tem gente que vai trabalhar na favela e não consegue ver nada. Mas lá trabalha, está honestamente comprometido com a sorte do proletariado, do proletariado sobreexplorado, da marginalização, da violência, etc., mas não consegue compreender aquilo. Na verdade, tem uma atitude religiosa diante da pobreza, mas não entende, teoricamente, como é que aquilo se reproduz, como é que aquilo se produz, como é que aquilo não pode ser resolvido no marco do capitalismo. Por isso que o livro chama Socialismo ou Fascismo. Ele está datado historicamente. Por que o socialismo? Porque não é a democracia que nos salva. A democracia nos empobrece. A democracia pariu de ser um político podre como o nosso, completamente apodrecido, que as grandes maiorias protestaram na última eleição, protestaram violentamente, protestaram da forma como o povo protesta. O povo não é doutor de sociologia e é o que o torna nobre. não já esclarecendo, não deixar claro o que acontece. O povo protesta da forma que ele protestou, votando em Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro era o antissistema. Ah, mas o Bolsonaro é anti-PT, sim. O PT é sistema. É por isso que quem vota contra o PT vota contra o sistema. Simplesinho. Não tem volta a isso. Aqueles 40, 50 milhões que votaram nele, todo mundo hoje reconhece, não são fascistas. Estão com o asco do sistema político, o mesmo que eu tenho. E o mesmo que todo mundo aqui, quando coloca a cabeça no travesseiro, se colocar coisa, está difícil de aguentar mesmo. É, está muito ruim. Está um horror. O sistema político é uma podridão só. Agora, isso que colocou o Bolsonaro lá, não vem aqui o fascismo em seguida, semana que vem. Significa que o Bolsonaro, que despertou e criou falsas ilusões em milhões de trabalhadores, ele agora vai administrar o sistema político corrupto, como vocês podem ver já pelo perfil dos ministérios. Entendeu? Já estão lá. O que é? O sujeito saiu e vai sair do nada agora, produzindo um governo limpo, democrático, tecnocrático, etc. Não, agora vai administrar a podridão do sistema político. Tentando disfarçar um pouquinho, porque tem que disfarçar um pouquinho. Tem que fazer o jogo da política. O jogo da política eu vou colocar o Ministério Tecnocrático e coloca o Ministério de Tecnologia um astronauta, um viajão que não voltou para a Terra ainda. É simples. Mas o que pode ter um cara lá como esse? Não é que ele é um desqualificado. É que nós não existimos em ciência e tecnologia. Diga-se de passagem. Teutónio produziu três tomos gigantescos sobre capitalismo contemporâneo e revolução científico-técnica. Uma obra extraordinária e matemática que a maioria não observa. Só podemos ter um ministro como esse porque o raquitismo científico-tecnológico do Brasil produzido desde 1994 para cá, produzido por Fernando Henrique Cardoso, por Lula, por Dilma, por Temer e também por Bolsonaro. A partir de agora é completo e total. O Brasil não produz ciência e tecnologia. Brasil produz e importa absolutamente tudo. E essa miséria desrespeita a situação das universidades. Como eu digo sempre, o sujeito se forma em automação lá no CTC e não conhece, não sabe sobre o grau da independência científica e tecnológica do Brasil. É assim, simples. Então, essa obra está orientada, ela tem essas virtudes. E, naturalmente, eu queria... o ponto que eu queria mencionar é a imensa dificuldade de captar o fenômeno do fascismo. O fascismo, em primeiro lugar, o Maldir será mais exaustivo sobre isso, é uma forma de dominação tipicamente europeia. Historicamente, nasce na Europa sob condições muito particular, nós vivemos aqui regimes com alas fascistas. A ditadura brasileira, por exemplo, teve uma ala fascista, claramente fascista. Mas ela, como regime político, não foi uma ditadura fascista. Não era uma ditadura fascista. pensa, a ditadura elegia um presidente a cada quatro anos. Aqui no Brasil, não era o Hitler, não era o Mussolini, não era o Franco. Tinha um jogo político, formal, sim, dentro das regras, sim. Dentro de quais regras? Dentro da regra máxima de uma sociedade capitalista, que é a luta de classes. Qual é a primeira regra máxima do capitalismo? A luta de classes. Isso é o que ordena, não é a Constituição. A primeira regra que ordena uma sociedade como a nossa é, concretamente, a luta de classes. Então, o regime de dominação burguesa aqui necessitou uma ditadura porque as massas tinham adquirido um grau de consciência na década de 60 extraordinário. Muito, nada daquilo. Ninguém viveu nada como aquilo. Nós tivemos uma ditadura de 21 anos e não uma destituição da presidente e as pessoas dizem que isso aqui é golpe. Talvez falem fascismo, é golpe. Qualquer coisa nenhuma teve a destituição da presidente Dilma. Com todas as instituições burguesas funcionando plenamente. Ah, mas a mídia manipulou quando a mídia não manipula. Quando? Sempre. E o Supremo estava lá, mas o Supremo, quando o Supremo não se comportou aqui, eu vou dar aula sobre isso, mostrando as misérias do Supremo. Não quero saber de uma miséria do Supremo que o Lula falou, rampa, como é que é aqui? E já me dá esse negócio. Então, é assim, o jogo é esse. A Casa da Lula não mentiu quando o Lula foi avassalador nas eleições de 2002. Vixe, Maria, eu nunca me esqueço do amigo meu de militância, eu não vou entregá-lo aqui, eu gosto dele. Nildo, vamos para a beira-maria, você está louco, cara? O Lula ganhou, você está louco, vamos fazer o que na beira-maria, se eu está foguete? Não sei do que vem, meu chapa. Como é que eu vou para a beira-maria, eu vou ter esse critico, eu não vou. Vai voltar tudo, mas perder o juízo, não. Você pode até votar, mas perder o juízo, não pode. Percebe como é que é? Você pode até considerar que ele é melhor que o outro. Bom, o Haddad podia ser melhor, até a gente vota, a gente comete esses erros, tem que reconhecer, vota ali, mas é o voto, senão o sujeito não pode perder a consciência do que é, ir para a beira-maria, soltar foguete, tomar cerveja, aí é o, antes de medir, o sujeito está mais, já está quase a ponto da indigência, não dá para fazer isso. Eu tenho tolerância zero com isso, um monte dessas inquilirias que a tolerância agora é a menos 25, não dá mais. Então, quer dizer, a caracterização, a particularidade que o regime adquire, ela é muito importante, estou terminando, mas é muito importante para verificar isso, isso só se faz com grande apreço e cuidado e trabalho teórico, que a gente tem que ter uma missão teórica para avaliar com a ruptura, muito mais do que aquela quando vocês fazem um TCC, uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, muito mais. eu gosto de fazer política com um extremo orgulho teórico, porque a gente tem que dizer que sem a leitura um militante é nada, um militante, um revolucionário é amante dos livros, não tem como. E agora tem uma coisa pior, que eu estou me desviando, que é o pessoal não diz mais, mas lê o livro, o pessoal, tu viu aquele vídeo? olha só que loucura, olha só que loucura, o cara pergunta se viu o vídeo, ele não diz, escuta, era uma época em que ele dava um presente de livro, agora os caras sejam lá, um pendrive, um pendrive de presente, isso é uma loucura, e não é por causa da minha idade, porque hoje muita gente nova que é amante dos livros também, não é por causa disso, é a mulher da imbecilidade, o sujeito que ele é imbecil, ele não sai, ele vive youtuber, ele fica procurando os likes, quantos likes? É uma, esse é o ponto, então é horas que o livro tem essa coisa, o livro tem o tema da solidão, mas ninguém aguenta 15 minutos de solidão, só que tem que aguentar, a falta, a falta, a psicanálise é a falta, o sujeito tem que aguentar, então tem que sentar, e ler o livro, o livro é um ato solitário, depois, na assembleia, no debate, no sindicato, no partido, na associação de moradores, etc., tu encontra para discutir as ideias, e para organizar uma prática política, orientada até à intervenção revolucionária, se possível, então, o livro, o livro do Teotônio, que ele está publicando com tanto atraso, que eu lamento, tanto alguém entregue no exemplar nas mãos dele, que quando eu visitei, eu acho que em fevereiro, lá no Rio, um mês antes de, eu recebi a atriz notícia do seu aparecimento, o Teotônio era um cara de imensa paciência, eu disse, não, o Teotônio não está saindo, ele suspirou, mas saiu, saiu a obra, eu acho que é uma homenagem justa a um grande brasileiro, um cara muito generoso, pessoalmente, politicamente, uma doçura de figura, e um cara que tem uma gigantesca obra, a Nisular já publicou outros livros dele, mas esse livro eu refuto como um dos grandes livros do Teotônio, ele era uma interrupção necessária para as pessoas finalmente tomarem juízo e não saírem cometendo loucuras e fazendo política pela manchete e jornal, saiu lá e o cara já sai falando, quer dizer, nós não estamos, no caso brasileiro, mas nem próximo de um regime fascista, tem nada que ver com isso, nada, zero relação, que tenhamos um presidente da república que eu reputo como um proto-fascista, isso é algo absolutamente identificável, claro, mas isso até um jornalista percebe, todo mundo observa, desculpa, não aguentei, entendeu? Ou vamos dizer, até um economista percebe, para não falar da vida alheia, então, quem é um proto-fascista é, por quê? porque ele indolatra a ditadura militar, ponto, por essa razão, não é por nenhuma outra, todos os que vocês quiserem agregar, mas por causa dessa, ele diz, olha, a ditadura matou pouco, a ditadura não foi como a Argentina, a ditadura argentina que matou, desapareceu 30 mil, então, ele faz essas apologias, é claro que é um sujeito próprio fascista, bom, mas as condições sociais para gerar um regime fascista estão potencialmente postas na sociedade brasileira, mas dependem de um conflito de classe que está se realizando e que a saída não necessariamente pode ser um regime de natureza fascista, as possibilidades são muitas, assim como as ditaduras foram completamente diferentes na média latina, veja, o Vargas Llosa chamou o regime de dominação política emanado da revolução mexicana de uma ditadura perfeita, era o regime do PRI, 72 anos, era um regime muito violento com as classes populares, mas pactava com as classes populares, a classe operária estava colocada desde sempre no processo de dominação sobre controle estatal, nós tivemos terrorismo de Estado como o da ditadura argentina ou ditadura uruguaia, violento, e a ditadura chilena, extraordinariamente violento, no curto espaço de tempo, uma matança gigantesca, nós tivemos um país como a Colômbia que não teve nesse período de ditadura, mas teve um regime de terrorismo de Estado sobre formas democráticas do Estado, do liberal, de direita democrática que estava vigente lá na Colômbia, a tal ponto que o bordão popular na Colômbia é mais fácil ser guerrilheiro na Colômbia do que ser sindicalista, por quê? Porque o guerrilheiro pode se defender dos grupos paramilitares e do Exército e da contra-insurgência e do terrorismo de Estado com armas na mão, o sindicalista não, ele está indicando salário, está indicando qualquer coisa em qualquer sindicato e são barbaramente assassinados. A quantidade de pessoas que morrem na Colômbia, da UP, que morreram na esquerda do Minas na Colômbia, que era uma esquerda que não tinha nada que ver com a luta armada, mais de 2.400 camaradas tombaram lá porque eram candidatos. Percebe? Então, quando eu vejo aqui, diante de qualquer manifestação de discriminação, isso é um fascismo, eu quase choro, eu digo, pare que falar bobagem. O fascismo não nos permitiria estar aqui discutindo como nós estamos. O fascismo teria pego nossas principais lideranças estudantis, as que existem, e teria dado um pau, teria prendido estudantes, teriam sequestrados sindicalistas, teriam assassinados líderes indígenas, é simples, há coisas mais elementares para se observar. Daí que eu recuto com um livro virtuoso, um livro de virtudes, esse livro, um livro que merece esse momento de solidão, que é um momento tão importante na vida de todos nós, individualmente, sentar para ler um livro sem nenhum compromisso, exceto, como não se incomoda radicalmente a vida. E, claro, por último, é fascismo ou socialismo ou fascismo. E começa com o socialismo. Qual é o problema, o recado do Peltono aqui? É que, no Brasil, ninguém mais está falando em socialismo. Se você diz que a classe dominante vem por tudo, ela já coloca lá diretamente o que ela quer. Quem não coloca é a esquerda, e fica aí, e o setor progressista, eu faço uma diferença entre a esquerda e os progressistas. E tem gente que ainda considera o PT de esquerda. O PT é um partido da ordem, Lula, Dax, é tudo da ordem. Se ninguém administra há 13 anos o Estado capitalista a forma que fizeram, se não tivesse vista a classe dominante em primeiro lugar, e é isso que caracteriza o governo, para quem ele serve. Ele serve essencialmente para banqueiros, lá de fundiado, capital comercial e capital bancário. Foi para isso que servem. Os números é incontestável. Então, é para isso que servem. Muita gente pegava esse governo e dizia que era o máximo que podia, sabe por quê? Não que era o máximo historicamente permitido pelo conflito de classe, porque as pessoas estavam dizendo é o máximo que eu consigo fazer. Atribui a limitação do horizonte teórico e político do país à sua própria limitação política, ao seu comodismo pequeno-burguês, à sua posição no conflito de classe, que está só ingenuamente sugerida, mas não é sistematicamente analisada para a gente saber. a maior parte dos que frequentam a universidade é a pequena burguesia. Simples assim. A composição majoritária dos professores, majoritária, 90%, é da pequena burguesia. Percebe? E alguns cursos, que podem botar cotas e tudo isso aí, não muda substancialmente, não muda, não mudou, muda a vida do cotista, eventualmente, ele vai começar a crescer, a ter uma, como é que chama? Sociologia, chama-lhe, ascensão social. Mas não muda. Essa é a questão. Pega o número de negros que entrou na universidade brasileira, quanto por cento da população negra? 0,00001%, quanto foi? Calcularam? É pouco. Aqui, eu digo que o Uruguai, Argentina e o México não tem vestibular. Olha o atraso brasileiro. Esse atraso que é na política pública, um atraso gigantesco, é também no horizonte histórico, o socialismo não aparece como solução, mas é a única possibilidade. É a única possibilidade, nossa, é o socialismo. Ou lamber as feridas de maneira permanente. Então, o tempo do socialismo tem que voltar. E o tempo do socialismo não volta em abstrato, como doutrinação. Pessoal, todos que estão aqui, olhem, começam a ler socialismo, criticam o programa de gotas de mar, que se atracam e criam um grupo do capital. Tudo isso é bom. Não é que não é bom, isso ajuda. Melhor que ler essas quinquilharias, que eram por aí. Mas, o fundamental é pensar a Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira que não é uma postulada, está em curso, as contradições estão aqui, está em curso, ela está em curso. Como diz o padre aqui nessa igreja, ele está no meio de nós. Ela está no meio de nós. Quem está no meio de nós? A Revolução Brasileira está aqui e o movimento não está com medo do socialismo. Está com medo de beijar na boca da Revolução Brasileira. Está com medo de namorar com a Revolução Brasileira. Está com medo de estudar os autores da Revolução Brasileira. Está com medo de atuar em consequência para não ver a Revolução Brasileira. E está com medo de saber se a mente por quê? Porque agora é a hora da Revolução Brasileira. Senão, não estaria com medo. Agora se apresentou o tema. É porque agora se apresentou o tema que nós temos que ir. E agora começou o mimimi. Ah, aqui não, cuidado lá, aquilo não vai dar. O Hitler está chegando e Bolsonaro vai nos matar. E agora está todo mundo assim, dizendo, mas não aconteceu nada ainda. Não, vai ser daqui pior. Toda hora vai ser um desastre lá. Mas não tem jeito que está contando, fazendo a crônica. Botou um corrupto, o outro salvou, o Moro não vai investigar. Tu acha que isso vai ficar como? Percebe? Duas moléculas de lucidez, duas, e uma de compromisso político com o socialismo e com a Revolução Brasileira. É isso que vai nos tirar da angústia pessoal e é isso que vai nos tirar da paralisia política. E é isso que vai parir um outro horizonte. Como diria Marx, onde a miséria e a exploração não sejam mais do que cicatrizes da história. E que esse livro possa ser lido como parte da nossa juventude. Talvez da nossa adolescência certamente como uma hora dramática da América Latina. Porque a América Latina é um continente dramático atravessado pela exploração, pela violência, pela forma de soberania dos países, pela defensiva permanente dos Estados Unidos. Um governo, na Casa Branca, um governo democrata ou republicano, um escroto como o Tamper ou um negão swing como o Obama. Percebe? não muda para nós. Política externa não é aquilo. Não tem conversa. Então nós temos que sacar isso e atuar em consequência. É esse o convite que o livro nos faz e eu fico muito feliz que nós tenhamos, mesmo tardiamente, não entregando um exemplar em mãos para o Teutônio, homenageado no ano da sua morte, publicando uma das obras suas, que é da mais alta importância e de transcendência latino-americana. um conjunto de irmãos da Pátria Grande lêem essa obra, conhecem essa obra. E vocês, coincidiu que precisamente o atraso fosse uma pequena ironia da história com essas que com frequência ocorrem, sai precisamente quando muita gente pensa que nós entramos numa toada fascista. Então, isso aqui é uma boa companhia. Mais do que o peru de Natal, e aí, o Teutônio dos Santos. É muito importante o lançamento do livro do Teutônio dos Santos pela conjuntura brasileira e pela conjuntura latino-americana. Quando eu cheguei no México para fazer o meu mestrado, era 1988, se falava, não não, principalmente na Faculdade de Ciências Sociais e Políticas e dois grandes intelectuais brasileiros, Rui Mauro Marini e Teutônio dos Santos. Na verdade, a gente começou a ler o Rui Mauro Marini, Subdesenvolvimento e Revolução, e o livro dele, eu lembro, estava na 19ª edição. e o Teutônio, e o Teutônio também era muito conhecido, mas o que que acontecia? Conhecido lá fora, não aqui dentro. Tanto é que na primeira aula do mestrado, eu fiquei envergonhado, porque quando eu me apresentei que era do Brasil, as pessoas disseram, ah, você é da terra do Rui Mauro Marini e do Teutônio dos Santos. Ainda bem que eu conhecia os dois, embora não tivesse lido nada dos dois. E Teutônio e Rui Mauro Marini continuam ilustres, desconhecidos, por exemplo, no departamento de sociologia da Universidade Federal de Santa Catarina. hoje, vejam, portanto, a gravidade. O livro do Teutônio é muito importante, porque, como disse o Nildo, ele joga a luz sobre a realidade que nós estamos vivendo. É um livro que eu diria, ele quase que trata mais do subtítulo, o novo caráter da dependência e o dilema latino-americano, que ele gasta muito tempo no subtítulo para aprovar o título Socialismo ou Fascismo. É um livro que dá a impressão de que são vários livros, porque, na medida em que ele vai escrevendo, ele vai acrescentando e diz, olha, eu estava certo em 77, quando em 66 falei. Então, dá quase a impressão de que são livros justapostos, tanto é que são 340 páginas e o livro está dividido aí em cinco partes. Foi publicado no México em 72, foi publicado no Chile, aliás, no Chile em 72, no México em 77 e só hoje. 2018 no Brasil. Então, como dizia o Nildo, não é só a ditadura militar brasileira que boicotou os nossos intelectuais marxistas comprometidos com o processo revolucionário. Quando a ditadura acabou, os nossos intelectuais também se opuseram à publicação dos intelectuais marxistas. As editoras, a editora da USP, a editora das universidades, os nossos intelectuais, não querem saber de Teutônio, de Rui Mauro e de tantos outros. Portanto, a censura não foi só da ditadura, a censura é também hoje até das editoras universitárias brasileiras. Mas o livro é muito importante por isso, ele, embora seja um livro justaposto, ele vai até apresentar uma conferência que ele deu na Yugoslávia, mas ele é muito importante porque o Teutônio no livro ele vai ser um economista, ele vai ser um historiador, ele vai ser um sociólogo, ele vai ser um politólogo, ele vai ser um pouco de tudo. Por exemplo, como historiador, ele é muito fino analisando a década de 50, a década de 60, de 70, as lutas, como a classe dominante foi tirando o Getúlio, como veio o golpe de Estado, trabalha estudante, com muita perspicácia, com muito conhecimento, muito melhor que muitos historiadores. Por isso, o Teutônio é tudo isso ao mesmo tempo no livro. Tanto é que é um livro que a gente precisa ler e voltar, ler e voltar e ler com cuidado, tipo, com calma. No prólogo da edição chilena de 1972, o Teutônio vai dizer o seguinte, de fato, nos dias de hoje, a ditadura brasileira caminha rapidamente em direção a soluções fascistas e a única oposição real que enfrenta é de caráter revolucionário. Ele está falando do período do Emílio Garrastazu Mets. Então, ele aponta que a ditadura dos anos 70 caminha rapidamente para o fascismo. E no prólogo da edição mexicana de 1977, ele vai dizer e o afirmo sem qualquer triunfalismo, pois não me assalta a vaidade alguma por ter sido o primeiro a defender a tese da ameaça fascista na América Latina. Então, a grande tese do livro é que as ditaduras de segurança nacional a vida da América Latina da década de 1960 e 1970 estas gestadas nas escolas de Washington transferidas para a América Latina através da Escola das Américas e da Escola Superior de Guerra do Brasil e implantadas a partir da Revolução Cubana que assustou a América Latina o Teutônio mostra analisando economicamente sociologicamente politicamente que são ditaduras que caminham para o fascismo. Aqui eu tenho uma discordância fundamental dele e é muito difícil discordar do Teutônio porque ele é muito envolvente e ele vai provando. Eu não entendo essas ditaduras como fascistas. Eu entendo essas ditaduras como ditaduras que praticam o terror de Estado. Algumas delas sim com rasgos fascistas. E eu diria que das ditaduras e aí eu sigo Agustin Coelho das ditaduras de segurança nacional habitas na América Latina na década de 60 e 70 aquela que mais rasgos fascistas teve foi a ditadura de Pinochet e as outras foram ditaduras de terrorismo de Estado. Qual é a diferença? São diferenças fundamentais embora todas elas tenham como objetivo fundamental a acumulação do capitalismo internacional. Por que que o fascismo tortura? Por que que a ditadura de segurança nacional tortura? Porque ela quer permitir a acumulação. esse é o grande objetivo. Por outro lado eu aqui discordo do Nilo eu acho que o fato de aparecer a ideia fascista inclusive hoje no Brasil como o Teutônio coloca na década de 60 e 70 cria um uma busca o que é o fascismo. Cria até nas pessoas mais simples o que é isso. precisamos saber o que é isso. E claro sabendo a gente pode dizer não é fascismo mas é interessante essa busca. Por isso eu penso que nós na América Latina não temos ditaduras fascistas temos ditaduras de terrorismo de escala. O que é o fascismo? Aqui eu me apego em João Bernardo no livro dele Os Labirintos do Fascismo que é a sua tese de doutorado. São 800 páginas agora um aluno me diz que está em PDF e já tem 1400. Embora ele estude mais o fascismo na oral. Mas a definição dele é o fascismo o que é? É uma revolução dentro da ordem. É um capitalismo que se recria para se fortalecer e para eliminar aquelas tendências que ameaçam o capitalismo. Por isso o capitalismo precisa se revoltar dentro da ordem. E por que que na Europa surgiu o fascismo? A culpa foi do Vladimir Lenin que criou e fez a Revolução Russa. O fascismo europeu nada mais é que uma resposta do capitalismo à Revolução Russa. porque a Revolução Russa com ela começa a Guerra Fria. Com ela começa a luta do capitalismo contra o socialismo não é em 1945? Começa ali. E nesse momento o fascismo o capitalismo europeu vendo esse monstro que é a Rússia que em seguida se transforma em União Soviética e vendo que os partidos comunistas vão aparecendo como cogumelos depois da chuva nos países capitalistas na Europa o capitalismo se sente ameaçado. E aí ele precisa dar uma resposta à ameaça que ele está sofrendo. E qual é a ameaça que ele está sofrendo? É o socialismo que está aí visivelmente na União Soviética e que está aparecendo dentro dos próprios países. os partidos comunistas aparecendo como apareceram aqui na América Latina. Então a resposta tem que ser o que? A resposta tem que ser um capitalismo que aí o João Bernardo mostra fazendo um traçado em forma de cruz que em cima está o Estado e embaixo pode estar a Igreja. O Estado está onde? Por exemplo, no fascismo italiano, no fascismo alemão. a Igreja está onde? Por exemplo, no fascismo português. No outro lado, quem está? As milícias. As milícias que têm o papel de eliminar fisicamente os opositores. E no outro lado está o quê? O Partido Único. O partido que vai comandar. Então, dependendo do país, isso vai mais para cá ou mais para lá. Tanto é que estas características são fundamentais porque são elas que vão dizer, olha, aqui nós vamos ter uma revolta dentro da ordem e o capitalismo que se sente ameaçado vai ter que buscar força e vai enquadrar todos, do empresário ao operário, passando pela pequena burguesia, chegando nos camponeses e todos que têm que atender a corporação, que é o Estado. E, claro, o Estado que vai praticar o terror. Então, as ditaduras de segurança nacional da América Latina e o fascismo da Europa têm algumas características que se aproximam, mas têm também coisas que se diferenciam. Eu agora vou apresentar para vocês o que é o fascismo na visão do Teotônio dos Santos, que é muito importante. Inclusive, para a gente pensar a realidade latino-americana hoje. E aí eu vou pegar do Teotônio o final do livro e o começo do livro, que é onde ele trata do fascismo. Veja lá, no final do livro ele vai dizer, olha, assim, falando da América Latina, assim o fascismo caracteriza-se essencialmente por ser um movimento de organização nacional dos países industriais que chegaram atrasados ao mercado internacional, com vistas a expandir suas áreas de colonização e seu mercado. A Alemanha, de certa forma, a Itália. Para garantir este anseio nacional, o fascismo tem que eliminar tudo aquilo que pareça ameaçar esta unidade. O movimento socialista, por seu caráter internacionalista e pela ameaça que representa o regime capitalista, é o seu principal inimigo. O socialismo é o principal inimigo do fascismo. O fascismo se consolida historicamente após um período de guerra civil em que as direções proletárias se mostram desorientadas e incapazes de destruir o regime capitalista. Ou, tendo chegado ao poder por meios legais, operários, capitulam e renunciam, esgotando as energias revolucionárias das massas em uma luta sem fim nem objetivo. Portanto, ele vai dizer, olha, a base social do fascismo qual é? É a pequena burguesia que está em crise, à beira da proletarização. Mas, para que o movimento fascista triunfe, é indispensável o apoio do grande capital, já que a burguesia tentou todas as soluções, ficou assustada com o crescimento do movimento operário e com a possibilidade da anarquia social, entre aspas, e, claro, esta pequena burguesia, então, vai recorrer e vai dar força ao grande capital. Por isso que o grande capital é fundamental quando o fascismo aparece e se consolida. E tanto é que o regime fascista, uma das coisas que ele vai fazer é possibilitar que esse grande capital acumule. Ao mesmo tempo, o fascismo vai cobrar duro da burguesia, vai cobrar duro do grande capital, vai ter que pagar pedágio. Por quê? Porque o fascismo vai massacrar os operários, vai massacrar os camponeses, o salário vai descer, a acumulação vai ser alta. e, enquanto os de cima vão acumulando, eles vão ter que ajudar esse Estado a se tornar um Estado corporativo e forte. Porque esse Estado em política internacional vai ser expansionista. Por isso que a Itália tomou a Bicínia, por isso que Portugal manteve as colônias, por isso que a Espanha queria e assim por diante. E, claro, no fascismo, principalmente no fascismo europeu, vem aí o papel do grande líder, o bonapartismo. Não tem fascismo se não tiver um grande líder. Por isso, há historiadores portugueses que dizem que em Portugal não houve fascismo. Por quê? Porque Salazar não era o grande líder, que foi Mussolini, que foi Hitler, que foi Franco, o homem das multidões, o homem que levantava o povo, a Bicínia de Nostra. e todos esses discursos que a gente vê aí do Hitler conclamando a população. Salazar, quando falava em público, perdia a voz. O que é que tinha em Portugal? Tinha a igreja, que era fundamental, tinha partido fascista, tinha as falanges, tinha o expansionismo, mas não tinha a figura do fascista. Por isso, tem gente que caracteriza o regime português como regime autoritário. Tanto é que não tem um processo de industrialização em Portugal. O fascismo tem um processo de industrialização, embora chegando a atrasar. Salazar defendia Portugal, horta e pomar da Europa. Horta e pomar da Europa. Não queria classe operária, porque classe operária tem consciência de classe. Ele dizia que não. Que era o camponense, dominado pela igreja. Claro que nos outros fascismos tem classe operária, mas tem o quê? Tem um operário que é dominado pelo líder e tem a conciliação de classe, não luta de classe. No fascismo não tem luta de classe, a luta de classe é eliminada. Então, o Teutônio, ele vai mostrar no livro e a gente vai entrando na vibe dele, porque a grande tese dele é mostrar que os regimes de segurança nacional da América Latina são fascistas. E convence, porque existe muita similitude, mas na essência eu penso que não, que não são regimes fascistas, são regimes de terrorismo de Estado. outra coisa que ele vai mostrar é que o Estado fascista sob o ponto de vista econômico é um Estado liberal, ultra-liberal. Ele vai mostrar também como esse fascismo pode ser expansionista, como foi o nazismo, e também pode ser defensivo, como foi Portugal. Então, são vários fascismos. Agora, o Teutônica me pergunta, quanto é que o fascismo triunfa e se converte em um regime permanente? Ele vai dizer, ó, para que aconteça isso é necessário que haja uma ameaça aberta ou a iminência de uma revolução operária. Para que isso aconteça é necessário que haja a necessidade de uma unidade nacional capaz de obrigar a grande burguesia a se valer de elementos marginais para garantir o seu poder. E ele vai mostrar que esse Estado democrático-liberal ou as formas pouco articuladas de Estados de sessão que não sejam capazes de conquistar essa legitimidade social suficiente para se manter estados e garantir os meios de repressão dando origem assim a uma crise geral aberta de caráter institucional econômico e autoritário. E também ele vai mostrar como é que tem que haver então a luta contra o fascismo que ele deve ter feito a tese do fascismo nos países dependentes. E aí, claro, contra o fascismo nos países dependentes, aquilo que o Nilton colocava é o quê? A saída é o socialismo. Não tem outra saída. Como é que se derrotou o fascismo na Europa? Trotsky lembrava que o fascismo a gente não derrota nos parlamentos. O fascismo a gente derrota no chão de fábrica, derrota na organização popular, derrota no partido político, revolucionário, e derrota também com as circunstâncias históricas que às vezes não são dadas. A gente não escolhe as circunstâncias históricas para atuar, diz o Marx lá no 18 Brumado. Quero lembrar que o fascismo europeu foi derrotado também com tudo isso e principalmente pelos fuzis e pelos tanques da União Soviética. Foram eles que chegaram nos campos de concentração primeiro. Portanto, então, o fascismo é preciso ser derrotado sim, mas não no parlamento. O parlamento não tem nenhuma saída. O Teutono então vai trabalhando essas ideias, vai mostrando, vai amarrando e vai levando a gente para entender que aquilo que está ocorrendo nas economias brasileiras, latino-americanas, durante os anos 60, durante os anos 70, são sempre economias que vão nos levando para regimes fascistas. Tanto é que ele acrescenta partes no livro em 77 dizendo olha, o que eu falei em 67, tinha razão, olha, eu não tenho vaidade nenhuma, mas eu fui o primeiro na América Latina a dizer que as nossas ditaduras eram fascistas. Volto a dizer, a meu juízo não são fascistas, tem rasgos fascistas. ter rasgos fascistas é uma coisa, ser fascista não. Por que elas não são fascistas? Porque o capitalismo não está em perigo na América Latina. Durante as ditaduras de segurança nacional na América Latina, o capitalismo nunca sofreu perigo, pelo contrário, a acumulação se deu em nível muito maior. Tanto é que o James Petras quando analisa a tortura na América Latina nesse período, ele vai dizer, por que se tortura? Por que se mata tanta gente? Lembrar hoje para os alunos que a Operação Condor, a transnacional do terror de estado do Cone Sul, matou 50 mil pessoas. Estou falando de Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia. Gente, 50 mil pessoas foram assassinadas aqui no Cone Sul, além de outras que foram torturadas, fora as que foram exiladas. Por que se fazia tudo isso? Para permitir a acumulação capitalista internacional. Tanto é que se torturava quem? Os líderes, aqueles que no sindicato queriam o que entre outras coisas? Mais salário. Queriam o que outras coisas? Organização. Queriam pôr em xeque o que? A acumulação. portanto, eu não vejo nas ditaduras de segurança nacional aqui da América do Sul uma ameaça ao capitalismo. Pelo contrário, há a consolidação do capitalismo. Nesse momento, as próprias leis que nós temos na região e algumas delas buscando o desenvolvimento de um capitalismo de cunho nacional são tiradas e é aberto, e nós temos as portas abertas. Basta lembrar que o golpe de Estado no Brasil de 64, a primeira coisa que faz é acabar com a lei de remessa de lucros, que era uma criação de João Láque, que tinha a ideia de que, como árvores da Guatemala em 54, se poderia construir um capitalismo de cunho nacional. A história na América Latina prova que isso não é possível. Porque todo o capitalismo de cunho nacional, todo o capitalismo que tenha a ideia da construção de um mercado, de estar voltado para o desenvolvimento atado ao capitalismo internacional, ele não subsiste. A história prova isso. árvores 54 na Guatemala, João Láque 64 no Brasil, todos os militares latino-americanos chamados de neopopulistas, Torres na Bolívia em 71, Velasco Alvarado no Peru em 78, Rodrigues Láque no Equador, não devo, eram todos nacionalistas, defensores do petróleo, do ferro, do gás, todos nacionalizando, foi muito importante a nacionalização, mas o nacionalismo sempre é muito importante quando ele tem uma perspectiva, saltar depois para o socialismo. Assim foi a Revolução Cubana, era democrático, popular, agrária, nacionalista, antiimperialista, se tornou socialista. Assim foi a Revolução de Caragüenses. Portanto, essas ditaduras, a meu juízo, são ditaduras de cunho essencialmente capitalista, o capitalismo não está em crise, por isso, eu diria, não são ditaduras fascistas, embora reconheça que há rasgos fascistas, sim. O que que seriam rasgos fascistas? O exemplo mais claro para mim é o chileno, quando a polícia secreta do Pinochet, pessoas contratadas, vão eliminando todas as pessoas que pensam de maneira diferente, seriam as milícias, eliminar fisicamente todo mundo que pensa diferente. Bom, para terminar, o Teotônio também coloca, olha, possibilidades de fascismo no Brasil nos anos 1970, que eu falei antes, ele vai dizer, ó, uma saída fascista no Brasil seria o apoio da classe dominante a um movimento pequeno burguês anti-operário que garantisse a repressão ao movimento popular. E, na terceira parte, principalmente do livro, ele vai também trabalhar isso. Eu termino, e aí há um debate, se alguém quiser comentar, e também estou de acordo com o Milton quando ele diz, olha, Bolsonaro aqui no Brasil não é um regime fascista, eu acho que é um regime, aí estou de acordo com ele, que é um regime proto-fascista, é o fascista tosco, bruto, afinal de contas, o Bolsonaro não tem a visão de um Hitler, de um Mussolini, esse pessoal era grande, o Hitler, quando se elegeu na Alemanha, pegou uma Alemanha destroçada pela Primeira Guerra Mundial, pagando reparações, tendo perdido o território, e uns sete milhões de desempregados, e desindustrializados, isso em 33, olha a história econômica, em 37, ele tinha um milhão de desempregados, só, de sete, o processo de industrialização avançava violentamente, e, era o maior líder da Alemanha, não vamos, depois, claro, ele vai, vai avançar na direção do nazi-fascismo, é outra história, o historiador não pode ter preconceito em relação à liderança do Hitler, quando ganhou as eleições, e quando tirou a Alemanha do julgo do capitalismo europeu, esse foi o trabalho do Hitler, a Alemanha estava subjugada, o alemão tinha vergonha de ser alemão, e ele disse, vamos aqui recuperar o orgulho alemão, e, quando recuperou o orgulho alemão, ele disse, agora eu vou chicotear quem nos chicoteou, e levantou toda a Alemanha, Bolsonaro não é isso, é tosco, é rude, é ignorante, por isso não pode ser chamado de fascismo, que tenha aquela visão, bom, eu venho, com isso não estou lojando o Hitler, longe disso, mas estou reconhecendo, pá, não, não temos nenhum preconceito, você sabe que aqui na história, um grupo de estudantes, há tempos atrás, começou a ler Maikauf, minha luta, e veio uma reclamação da reitoria, alguém denunciou da reitoria, que os estudantes de história estavam lendo o livro do Hitler, e o departamento de história ficou cheio de dedos para explicar que era importante que eles lessem, porque queriam analisar o autoritarismo do Hitler, não, tem que ler sim, para analisar qual é a estratégia dele, cara, nada disso, então eu penso que voltando aqui ao livro do Teutônio, é um livro muito importante nessa conjuntura socialismo ou fascismo, para nós entendermos a realidade que nós estamos vivendo, nada melhor do que a gente mergulhar na teoria, e eu aqui fecho com o Teutônio dos Santos na grande tese dele, que para nós superarmos o fascismo na América Latina, que ele chama assim, e eu chamaria autoritarismo, só tem um caminho, é o socialismo. Boa tarde, meu nome é Félio, sou pesquisador cubano, e, não, escutando, não, sobre o tema do fascismo, é muito importante conhecer que coisa é o fascismo, ainda não leia o livro, mas eu tinha dúvidas, não, que queria saber, porque, por exemplo, se fala que o fascismo, como definiram aqui, é uma revolta dentro do, correto? Agora, minha dúvida é se também no momento de nós estabelecer um conceito do fascismo, tengamos o perigo também de ter uma ideia eurocêntrica do fascismo, quando também, como mesmo, se desenvolveu um marxismo latino-americano, basado nas aplicações na história, também poder desenvolver um fascismo latino-americano, por alguns aspectos, por exemplo, basado o fascismo em um período de caos de uma nação, aumento do desemprego, dúvida, restrição na participação da política internacional de muitos países, como o caso da Alemanha, e, considerando o aspecto nacionalista do fascismo, da dominação da cultura tradicional, família tradicional, restrição dos direitos das minorias homossexuais, comunistas, como ocorreu também na Alemanha, no Japão, e, a implantação de valores éticos-religiosos, a cultura cristiana, ariana, por exemplo, e, esse aspecto também, acho que funcionou também no fascismo japonês, que não se mencionou aqui também, que é o que se conhecia como Shugikoka, o estatismo japonês, que também tinha muitas dessas coisas e não estava dentro do marco do fascismo europeu, por isso, é só uma pergunta, analisar desse aspecto, obrigado. Eu escrevi aqui para fazer uma fala que eu acho fundamental delimitar alguns aspectos da compreensão do fascismo, porque me parece que não é só o campo progressista, o campo da esquerda reformista que comete um erro de análise do fascismo, mas por vezes as setores da esquerda não sabendo entender o fascismo e caracterizar ele corretamente, porque, por vezes, é feita uma característica simplesmente ideológica do fascismo, coloca centralidade dos aspectos ideológicos dele, que eu acho que é grande erro, e, por outro lado, quando a gente fala que o fascismo é um desenvolvimento das forças produtivas, é a construção de um projeto nacional lançado, parece mais uma apologia ao nazismo e ao fascismo do que a construção de uma teoria contra ele. Eu acho que, pensando a caracterização que é feita, por exemplo, na terceira internacional, quando se formula a principal tática antifascista que foi usada pelo movimento popular, pelo movimento comunista internacional, para combater o fascismo, tanto militarmente, quanto nos aspectos ideológicos, enfim, dentro dos países, etc., é formulada a caracterização de Mitrovic para o fascismo, é um sistema de dominação da burguesia, não é algo passageiro, não é algo que se dá com um evento local, com um fenômeno local da Europa, da Alemanha e da Itália, mas é um sistema de dominação da burguesia, depois do desenvolvimento do imperialismo, depois da guerra imperialista, na qual a burguesia não é mais capaz de manter o sistema democrático, porque todas as classes populares avançam na sua organização, avançam no seu poder de luta e manter a democracia que a burguesia for geográfica da Revolução Francesa, era armar a própria classe trabalhadora contra ela mesma. Ele vai apontar justamente isso, que o fascismo não é um sistema passageiro por isso, porque é a última fase do domínio burguês. A superação do fascismo é necessariamente a superação do capitalismo. Enquanto o capitalismo existir, o fascismo sempre vai estar aberto, porque ele sempre vai estar colocado na classe burguesa a necessidade de conter a seção das classes populares a partir do fascismo. Eu acho que, nesse sentido, as caracterizações da América Latina são complicadas, as ditadoras e empresariais limitadas, enfim, se são fascistas ou não, é um debate complicado, mas eu acho que analisar a centralidade do fascismo como um fenômeno internacional e global, que acontece em toda a periferia, e não só no centro, e não só com aspecto industrializante, não só com aspecto reacionário e ideológico, mas com base na própria dinâmica da luta de classes me parece mais importante. Nesse sentido, entender que a gente tem uma luta de fascismo para construir o Brasil hoje, porque independente se a gente vai caracterizar. Óbvio que hoje não vai dizer que o Brasil está vivendo um começo fascista, mas que existe uma iminência muito grande do fascismo no Brasil e isso está colocado. Que a gente pode não estar conversando aqui nessa sala sobre isso, no próximo momento isso está colocado. Eu acho que quando a gente ataca a ideia do fascismo sem fazer as reçambas em relação à sua definição criteriosa, a gente, de alguma forma, impede que a gente crie as nossas armas para lutar com o fascismo que está, sim, colocado como oportunidade histórica para o Brasil e para o mundo inteiro para o nosso período. Mas a gente vê o que está acontecendo na Ucrânia, mas a gente vê o que está acontecendo em vários países do mundo e é um projeto que está colocado para o Brasil. E depende, acho que, boa parte dos movimentos da nossa debate aqui para formular o caminho para isso. É isso. Boa noite. Meu nome é Vitor Pomar. Eu queria trazer um questionamento aqui hoje para os dois professores. Eu ainda tive a oportunidade de ler o livro do Teutônio dos Santos, mas eu estou fazendo um estudo em cima da Unidade Operária do Monte Facito, do Jorge Dimitro. É um livro muito interessante quando a gente para para analisar, pegando já um pouco da fala do camarada Rodin aqui, qual que é a real estratégia da esquerda no combate ao fascismo. Independente das características que vai ter na América Latina, se é um terror de Estado, se é um governo terrorista, de fato, em que ponto anda a resistência popular ao fascismo, a resistência operária contra o fascismo. O Dimitro vai dizer que existem quatro condições para impedir que o fascismo ganhe e essas condições seriam o desejo revolucionário da classe operária, a criação de um partido revolucionário forte para que, de fato, auxilie a classe operária nesse combate ao fascismo, um acerto, um diálogo bem acertado da classe operária com os camponeses e com a pequena burguesia para que incite o espírito revolucionário nessas massas também e, de fato, manter a vigilância política até o último momento para que o fascismo não nos pegue desprevenidos, não nos pegue de surpresa. E aí, a partir da segunda parte do livro, o Dimitro vai explicar como se dá a criação dessa frente ampla de luta na classe operária, uma frente antifascista que, de fato, consiga acelerar o fim da vida do fascismo, no caso. Eu queria saber dos professores, mais um questionamento, na verdade, da própria experiência que os professores têm, em que ponto que anda essa luta no Brasil hoje, de fato, como é que se dá essa construção da frente ampla do fascismo do fascista e dos próprios professores, o que eles têm feito para auxiliar nesse processo revolucionário. Eu recomendo bastante a leitura do livro, Unidade Operária contra o Fascismo do Jorge Dimitro, para quem quer ler. E, Médio, muito obrigado. Uma pergunta mais sucinta. A gente tem uma ideia, digamos assim, a gente faz uma relação com a ditadura de 1964, que hoje está acontecendo aqui, principalmente por conta dos militares que estão ali nos entremeios do governo Bolsonaro. Mas, se a gente for entender o que são os militares no Estado, eles fazem parte do Estado, eles sempre tiveram uns humanos inteligentes no Estado, principalmente da burguesia, e, de certa forma, a gente, ao, digamos assim, mascarar um véu democrático à sociedade burguesa, a gente acaba não vendo como se dá por trás o generamento das classes sociais e como a inteligência militar se faz necessária nessas questões. Hoje, a gente tem isso mais claro, mas isso não significa, pelo menos o que me parece, não significa que a gente está tendo uma volta da ditadura ou qualquer coisa que faça com que frentes amplas, medos que a gente gera na classe trabalhadora sejam reais. a minha pergunta vai no sentido de o que vão fazer o que pensam os critérios nesse momento ou para como eles estão servindo, principalmente, o governo Bolsonaro. eu gostaria de fazer algumas interrogações na conjuntura atual, porque a gente estuda na história que eu podia observar que desde 1848 quando os trabalhadores pela primeira vez disseram que a Revolução Francesa de liberdade, fraternidade, igualdade não ia se realizar, eu acho que a partir daquele momento surge um problema de alta complexidade com a classe trabalhadora e depois disso vai se revelar em 1871 com a Comunidade de Paris que o capitalismo então passa a desenvolver desde então as suas estratégias para as crises do capital e aí é lógico que isso vai ficar mais evidente lá no século XIX, XX quando se agonizou na crise de 29 e 30 que depois veio a segunda guerra que aí essa política de Estado do capitalismo quando o capitalismo entra em crise ele se manifesta dessa forma eu acho muito complicado como conceituar isso porque a gente sabe que toda crise do capitalismo essa atuação do Estado seja na forma fascista mas carácterista da Europa ou como no caso dos países latinos que aí tem outras implicações do desenvolvimento capitalista que foram na dependência a tentativa de se construir nações mas ele se manifesta na mesma dinâmica que manifestaram no passado então eu acho que realmente na conjuntura atual embora eu ache que não existe um fascismo na ordem do dia todos os elementos estão colocados de um porque o capitalismo não tem como enfrentar essa crise que está aí a gente sabe que é uma crise estrutural e a gente sabe também de outro ponto que o Estado teórico do Estado nessas condições usará todos os meios necessários para manter seus interesses de acumulação e de emprego desde já então aí tem muitas dúvidas muito obrigado a minha a minha reflexão é mais no sentido de dos dois poder desenvolver mais essa tese de socialismo ou fascismo e gostei bastante da da compreensão do Rampinelli que ele desenvolvesse mais essa questão do terrorismo do Estado se não é uma forma própria latino-americana de um certo fascismo e por Nilton também dizer assim no sentido que eu também fui buscar uma compreensão teórica para esse tema do fascismo e me confrontei com um autor que eu li da minha área que era uma exceção que é o Anatole Rosenfeld um filósofo um alemão brasileiro radicado do nosso país que produziu uma reflexão muito importante na minha área do estudo do futebol brasileiro que é um livro que chama-se Nequacumbe Futebol é o melhor artigo que eu já li sobre a constituição do futebol brasileiro e ele tratando desse tema ele coloca uma questão na dimensão que o colega aqui cubano colocou que o e eu acho que aí sim eu acho que esse governo ele está se valendo que é essa questão da psicologia do fascismo que a racionalidade é uma um verniz é uma casca muito frágil e para que a gente opere essa política que está em curso no nosso país aqui eles usaram sim que essa ideia e aí ele coloca a questão do masoquismo do sadomasoquismo que coloca a e é que impulsiona essa classe média que ela tem um recalque né de não ser classe esse recalque da classe de quem os domina que são os capitalistas e ele também não quer se identificar com essa classe que é a sua alterna isso gera um processo e eles se valeram disso isso é uma estratégia muito perigosa e a gente trabalha nos movimentos sociais a gente sabe sim e aí só que nessa questão de romper essa racionalidade é um pouco do que a gente viveu viveu era as pessoas pensando racionalmente explicar os equívocos dessa candidatura e aí ele diz que o seguinte quando entra nesse estágio que não é uma consciência coletiva isso produz uma inconsciência coletiva que só vai se acordar quando houver uma experiência humana e essa experiência humana pode ser a dor da perda de um parente de uma pessoa próxima ou de perder essas questões que a gente vai começar a perder e vai sentir nos próximos anos então tem uma dimensão psicológica que é bem tratada pela escola de Frankfurt né e que ele traz para analisar isso eu acho que foi nesse sentido que deu na questão ideológica que eles se valeram sim de produzir isso com uma série de estratégias então essa questão do sujeito mesmo agora também e eu concordo né eu nessa nessa obra ele coloca uma questão que aí eu acho que o Teutônio dos Santos nos ajuda bastante que ele coloca o seguinte ó vou precisar botar o outro óleo aqui todos os esforços puramente políticos porém com o fim de impedir no mundo movimentos semelhantes ao nazismo serão vãos a não ser que as condições econômicas sociais e aí ele coloca mas também psicológicas e o ambiente espiritual que é o ambiente cultural se modifica e aí eu acho que eu não li a obra ainda mas ele coloca essa dimensão assim do sujeito né isso mexe com o sujeito e eu acho que é nesse sentido que ideologicamente tá se falando e tá sim acontecendo muitas esse terrorismo de Estado já tá acontecendo aqui nosso Estado em nome do combate às drogas já eliminaram 60 e poucas lideranças porque essas pessoas que fazem o tráfico nos morros eles também têm uma uma posição na falta do Estado e que são lideranças a gente pode questionar ou não mas eles foram eliminados 62 no ano passado por esse momento que o movimento primeiro teve e aí a gente pode extrapolar esse Brasil que a gente sabe dos indígenas por aí vai a Marielle é vítima disso pra ficar um exemplo de medo bom é uma questão mais assim da gente debater que o fascismo europeu ou o fascismo em geral era uma reação digamos que o capitalismo está em perigo que tenha uma ameaça que o Estado ameaça então minha pergunta é então a eleição ou a eleição a Bolsonaro digamos a Trump nos Estados Unidos onde eu sou não seria esse tipo de reação ou o capitalismo se está tratando de descartar porque nos Estados Unidos o que eu vejo é digamos gente está começando a ver que o capitalismo talvez não seja o que antes se suponiam que era que a gente está perdendo trabalhos que os CEOs e digamos os diretores das companhias mais grandes desse estado não estão trabalhando em função dos interesses da maioria da gente que está aí então minha pergunta é não seria então Trump ou Bolsonaro ou seja quem seja não seria esse um tipo de fascismo então que o capitalismo se está tratando de rescatar dessa maneira de rescatá-se dessa maneira meu nome é Silvia obrigado pela mesa e dos camaradas aqui na mesa eu fiz ciências sociais na URGS então lá a gente teve bastante contato com o Teutônio a teoria da dependência e tenho um grande apreço pela obra do autor eu fui contemplada com muitas falas anteriores aqui eu queria ter uma pergunta porque essa questão da nossa necessidade de definir conceitos e termos é necessário a gente fazer uma discussão muito profunda de o que é o senhorismo o que é o nazismo o que é o fascismo com o olhar eurocêntrico com o olhar latino-americano não importa a gente tem que discutir sistemas porque a gente está convivendo com isso a história não é linear a gente convive com esses sistemas e não se dá conta de quanto a gente reproduz ou de quanto é forte a nossa resistência porque a gente também resiste então é uma discussão que tem que estar no nosso dia a dia a minha pergunta é bem simples o fascismo é uma arte do capitalismo de sobreviver aos seus ataques e de se renovar eu queria saber se é possível o fascismo no estado mínimo porque eu não estou conseguindo entender o neoliberalismo está cortando o estado e ao mesmo tempo precisa fortalecer o estado para defender o capitalismo eu não estou conseguindo entender como é que se vê um discurso de defesa do neoliberalismo ao mesmo tempo na prática se quer se defender e fortalecer o estado no fascismo eu não estou conseguindo entender isso a leitura brasileira porque fora do Brasil a gente até entende mas aqui como tudo é muito ímpar como é que esse governo vai conseguir concretizar essa contradição obrigada é importante a disrupção se nós temos fascismo se nós temos terrorismo estádio se nós temos autoritarismo isso não nos divide pelo contrário nos junta a todos para lutar contra este estado que ou é fascista ou é terrorista ou é autoritário é a mesma coisa que eu perguntar para o Algos que vai me cortar o pescoço você quer o corte assim ou assim o corte vem o pescoço vai cair fora nós temos que nos juntar mas é importante discutir se nós estamos vivendo uma realidade de terrorismo ou uma realidade de fascismo você vê como João Bernardo você tem razão ele trabalha o fascismo europeu tanto é que no livro dele 800 páginas é só sobre a Europa porque a Europa entre outras coisas nos legou para o mundo o fascismo o fascismo é europeu vamos dar à Europa o que lhe é de direito a Europa exportou muitas coisas com o mundo entre elas o fascismo que aqui chegou com um viés autoritário certo? então eu eu concordo contigo é uma análise mais europeia porque ali a revolução russa foi quem pôs em xeque o capitalismo e o capitalismo para fazer uma autodefesa fez uma revolta dentro da ordem e militarizou e pôs desde a classe dominante até as classes dominadas todos baixos são a proteção do Estado totalitário e ao mesmo tempo um Estado expansionista e claro esse autoritarismo hoje está na América Latina mas aí vem a minha discordância ele tem outras características que não as europeias por isso eu chamaria isso de regime autoritário ou regime que pratica o terror do Estado depende escuta num regime fascista uma reunião como essa não acontece nos matam as milícias chegam dentro aqui caiam de pau em cima de vocês todos e fuzilam a mesa e vão embora assim é fascismo as milícias saem armadas para liquidar todas aquelas pessoas que eventualmente tem qualquer posição bom faz isso na Colômbia também faz lá são os paramilitares matam também mas eu torno a dizer tem características diferentes no que toca ao fascismo europeu é uma você perguntou é é Omar Vitor é o que que estamos fazendo no Brasil bom o Nildo tem andado aí vai responder isso melhor do que eu mas eu penso que nós temos que nos organizar de todas as maneiras seja no partido político seja lá na associação de bairros seja no centro acadêmico todos os lugares a organização popular e o seguinte a história vai dizer como é que nós vamos lutar na medida em que nós estamos organizados por quê? porque as circunstâncias históricas nos obrigam a tomar posição as circunstâncias históricas vão determinando como é que nós vamos avançando claro estando também organizados isso é fundamental e incrementando a luta de classes porque nesse momento nós temos que incrementar a luta de classes esta luta é uma luta de classes isso está muito claro o militarismo ele aparece no Bolsonaro sim aquilo que o Danilo falava agora o que é o Bolsonaro? Bolsonaro é um proto-fascista o que é um proto-fascista? é aquele que defende o fascismo num estado rudimentar o Bolsonaro se apresenta como um ultranacionalista não é Brasil acima de tudo Deus acima de tudo vai entregar opressão vai entregar a Petrobras vai entregar tudo não tem nada de nacionalista Hitler o Sulim eram nacionalistas Franco Salazar era um nacionalista esse cara não é nacionalista esse cara como se diz em espanhol é um lambibotas de trampo se espelha nele procura fazer aqui no quintal o que ele faz lá em cima até nos modos de como se comunica com o povo e assim por diante claro que ele tem algumas características como a xenofobia ou diferente olha aí como é que ele trata negros LGBT todo mundo tem essa xenofobia a negação da ciência um abobado quer tirar o Brasil do acordo de Paris anti-marxista marxista tem que morrer militares na administração aparece a suposta decadência moral kit gay o uso das armas contra o pacifismo um autoritário que resolva o tudo mas ele já está vendo ele já está vendo que as próprias instituições já estão começando a comer ele por dentro o Bolsonaro se elegeu faz quase um mês parece que já faz anos que esse cara está faz anos então você imagina quando ele assumir no dia 1º de janeiro esse é um governo que eu não posso dizer isso mas posso pensar eu penso para um governo que não termina é difícil esse governo terminar não pela nossa organização que está muito incipiente mas pelos conflitos entre a própria classe dominante é um governo que pode não terminar pode entrar numa crise muito grande e o que nós temos que fazer o que cabe a nós acelerar essa crise e incentivar essa crise eu penso quanto pior melhor eu penso quanto pior melhor claro que alguns sofrem mais não tenha dúvida nós somos ainda classe média sofremos menos mas o quanto pior melhor aqui não é para ver as pessoas sofrem não é para a gente estar organizado para enfrentar esse governo esse governo não pode ser deixado para ver o que ele vai fazer vamos começar a fazer oposição lá na frente não nós temos que começar a fazer já e por último eu diria Silvia que realmente você tem razão escuta estado fascista é estado onde o estado é forte autoritário ele põe o empresário de uniforme e põe o operário de uniforme e marcha ali na frente do ditador carismático e os dois tem que se comportar atendendo o estado que é forte que vai conquistar colônias que enfrenta que cresce que se expande nós não temos isso no Brasil o estado é mínimo é ultraliberal se tem que o fascismo também é liberal mas aqui o estado está cada vez mais enfraquecendo então eu não vejo assim o Bolsonaro o fascista diria o proto-fascista bom, é isso eu não estou atinado se eu quiser conversar com essa do Félix que faz uma inversão lógica e atinada nós para negarmos a tese do fascismo aqui acabamos tendo uma filiação eurocêntrica porque na prática eles dizem se o fenômeno não se reproduz estamos afirmando aquilo como critério e a ruptura do eurocêntrico não seria precisamente uma originalidade da análise isso é parcialmente verdadeiro e eu acho que é inevitável o primeiro digamos procedimento metodológico seria uma comparação tal como o Waldir escorreu aqui de brilhantismo em vários aspectos vai comparando mas a tua pergunta me leva ao postulado fundamental do que eu quero dizer aqui com a pretensão de responder a todos está faltando análise sobre o Brasil esse que é o ponto o que está faltando aqui o Brasil abobou nas últimas duas décadas abobou não tem análise se vocês perguntarem o que fazer com o SUS nas casas e redes sociais todo mundo sai a professora Beatriz tivesse aqui isso aí não só sobre isso porque é uma camarada todo mundo sabe fazer com política fiscal todo mundo sabe fazer com os bancos públicos e todo mundo sabe e política pública eu observo hoje ela sepultou a interpretação crítica da realidade brasileira o que domina na análise política como o Pedro da Rompestade é a análise das políticas públicas todo mundo em última instância sobre a razão do Estado trabalhando para o Estado uns mais desinibidos privatizam vamos tocar o fogo aí que toca o Banco Mundial outros orientados pelo homocismo pela mentalidade cristã não vamos fazer alguma coisa mais avançada vamos tratar os pobres etc ambos sobre a razão do Estado e sobre a razão do capital então a observação do Félix me leva a concluir que é algo que a gente tem discutido em vários lugares no Brasil inteiro está faltando a interpretação do Brasil aqui e está faltando a interpretação do desenvolvimento capitalista no Brasil nesse modo esse é o grande déficit que leva a um conjunto de deficiências e que pode em última instância romper radicalmente com o elucentrismo a análise concreta de situações concretas como diria o Lênin um russo da periferia portanto não portador de uma razão eurocêntrica porque a razão eurocêntrica ela está num povo desenvolvido no capitalismo nos Estados Unidos a Alemanha a França a Inglaterra não dá na periferia nessa Europa difícil que era a Rússia que levou inclusive a existência de um último Marx quando ele se encontra com o populismo russo então essa tua observação Félix me estimula o grande déficit nosso é a análise sobre a situação brasileira pensem qual é o último livro de interpretação forte sobre Estado e desenvolvimento capitalista no Brasil não tem é da década de 80 pois eu digo o Brasil a bobô quando eu digo o Brasil a bobô quando a gente discute então para romper essa estrutura eurocêntrica que é sempre muito não só sedutora ela tem mil formas tu expus pela porta ela entra pela janela implique o que nós fazemos numa discussão séria sobre o que é a democracia no Brasil o que é a democracia aqui os filhos ingênuos da democracia estão descobrindo agora a pobreza da mãe todo mundo está estupefato é por causa disso o que todo mundo supõe temos um regime democrático um Estado burguês nós vamos avançando tem um sistema competitivo do ponto de vista de partidos políticos eles se alternam tem os tribunais tem a mídia e nós vamos fazendo vem o governo faz outro o governo vai fazendo políticas públicas acumulativas a vida vai passando qualquer coisa mais idiota do ponto de vista da história não é assim que a banda toca nunca tocou assim então nós temos que operar uma radical inversão aqui a ruptura do eurocentralismo precisa ser uma interpretação crítica do desenvolvimento capitalista das nossas condições segundo precisa fazer uma crítica radical da democracia implica e abandonar toda a interpretação sobre a democracia até agora que é absolutamente liberal num viés de direita conservadora etc ou num viés do liberalismo de esquerda ambas são lixos que devem ser jogadas fora esse é o problema que está aqui e não e terceiro procedimento evitar o refúgio da política vou explicar o que é isso na minha visão para operar essa inversão no caso da pergunta do Félix me levaria a dizer o seguinte o desenvolvimento capitalista aqui na América Latina especialmente no Brasil porque especialmente no Brasil porque aqui o desenvolvimento capitalista de natureza industrial relativo foi o mais avançado na América Latina então aqui é onde está ocorrendo a maior regressão a mais evidente o chamado desindustrialização no caso da economia mexicana por exemplo ela foi muito rápida e concentrada a partir de 1º de janeiro de 1994 quando entrou em vigor aqui o tratado de livre comércio com os Estados Unidos e com o Canadá o que aconteceu com a indústria mexicana e em geral com as finanças com o comércio etc sofreram uma rápida internacionalização em favor dos monopólicos a vida mexicana se transformou radicalmente em favor de uma dependência nunca antes vista em que naturalmente foram os Estados Unidos ela era estratégica por várias razões pela fronteira norte e a indústria maquiladora que teve seu auge mas depois foi sabotada pela entrada da China com tudo e pelo valor estratégico do petróleo mexicano para os Estados Unidos e claro e o terceiro elemento que é o controle da força de trabalho porque o nosso portão de entrada a marcha agora do centro americano para os Estados Unidos para enfrentar a política migratória do trânsito precisamente e para enfrentar o desastre do ultraliberalismo na América Central é uma expressão disso acontece porque nós poderíamos fazer uma gigantesca eu fico pensando tem tantas coisas que a Globo News a CNN divulga manifestação contra os centro-americanos que estão entrando lá nos Estados Unidos aí eu vejo a manifestação tem 30 pessoas nós podíamos fazer uma mega manifestação dos bolivarianos aqui de Santa Catarina contra o Bolsonaro saia na CNN quando nós somos uns 50 já tem até mais eu acho e os amigos do bolivarianismo são muito mais e se a gente faz um evento sorteia um livro e tal que nós conseguimos do zero vai ser um negócio gigantesco então veja esse rentismo esse capitalismo dependente rentístico ele não terá portanto aquela expansão que o Aldir como propriedade o Italiano mostrou aqui que era a montagem de uma base industrial na Europa e a expansão consequente que foi típica do narcisismo por exemplo não só nesse movimento mas muito importante recuperando o caráter nacional do nacionalismo de direita recuperada em função do massacre da humilhação germânica em cima do tratado de Versalhes que Schack diz muito claramente isso aqui não é um tratado o primeiro livro dele a primeira página do livro dele o fim das reparações o que ele diz um tratado quando as duas partes estão de acordo mas a Alemanha nunca assinou isso aqui isso aqui isso nos impôs e nos impôs as reparações de guerra esse livro não está traduzido ao português é um livro maravilhoso extraordinário aqui foi traduzido o livro dele prefaciado pelo Gustavo Franco meus primeiros 76 anos de vida que é ele no tribunal em Nuremberg quem é Schack Schack é o presidente do Banco Central durante o nazifascismo foi colocado em Nuremberg foi anistiado lá em Nuremberg mas ele tem outro livro que é The End of Reparations que é o fim das reparações ele se tu tirar as reparações de guerra para a Alemanha e colocar dívida para os países latino-americanos dá o mesmo engenho aí tu diz não claro porque ele diz se nós pagarmos as reparações não tem vidas dignas para os alemães e portanto fim das reparações de guerra fim das reparações de guerra é pau o tratado de Versailles e declarar a guerra a todos os europeus novamente e recuperar os alemães simples percebeu aquilo que esqueço foi prefaciado por Gustavo Franco um ultraliberal um homem das finanças então esse capitalismo dependente e rentístico criado aqui quando criado aqui com Fernando Henrique Cardoso oito anos cujo boyzinho era Gustavo Franco oito anos de Lula cujo boyfriend era Henrique Menezes essa é a questão que nós temos que entrar e depois com Dona Dilma idem e agora com com corrupto e liberal Michel Temer idem e agora com outro gangster que é mistura de banqueira com gangster gangster das finanças isso eu estou dizendo não é nem meu isso é de Roosevelt que o pessoal gosta se não citar alguém dos Estados Unidos aqui meu amigo que fica mais ou menos órfão percebe? alguém no Estado estivendo lá claro então qual é o tema do é o 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 independente randístico vai assumir formas mais definidas em toda a América Latina. E no Brasil é onde é o epicentro disso, porque é onde a industrialização de orgulho, por vezes foi mais longe, é onde mais retrocede mais rapidamente. Isso implica que o regime político aqui vai ter que assumir formas muito drásticas. Bye-bye cidadania, bye-bye política pública, bye-bye pobre, tudo isso aí acabou, não volta mais, não volta mais, porque não tem desenvolvimento capitalista para bancar isso. O contraste com o que o Rampinelli mencionou aqui, na minuciosa expansão do nazismo com base industrial e expansão global. Os países da periferia capitalista tia-americana vão fazer o que no desenvolvimento capitalista atual? Oferta de matérias-primas e produtos agrícolas e força de trabalho. Qual é o problema da força de trabalho? É que o grau de desenvolvimento da produtividade do trabalho nos países centrais é cada vez mais violenta, mais violenta. Nós estamos entrando lá num setor chamado de serviços da agricultura, Califórnia e Companhia Limitada, limpar os escritórios de Manhattan. É isso que dá. O processo migratório está marcado. E tirar daqui os cérebros para tocar aquele maquinário da revolução científico-técnica que tem que estar lá. Por isso que não vão liquidar com todas as universidades. As universidades aqui vão cumprir uma função na cadeia mundial de produção do conhecimento que é complementar, não tem a ver com a nação, não tem a dinâmica cubana, tem a dinâmica nossa de país periférico, dependente, integrado nessa produção de valor global. Então, as formas que podem assumir aqui são cada vez mais, eu referendo a posição do Rampinelli aqui, autoritárias, crescentemente autoritário. Mas aí vem o terceiro aspecto. É novo isso com Bolsonaro? Quem mais encarcerou a população negra, jovem e quem mais matou homens no Brasil? Os governos petistas. Pega o mapa. Pega o mapa. Pega o mapa. Aqui não tem conversa mole. Pega o mapa. E aí a coisa funciona assim. Pega os dados do Ministério da Justiça. Então, quando alguém vem falar com essa conversa mole sobre o sistema carcerário brasileiro, quando eu escrevi lá o figurino francês... Se me permite, tem dados de quantas lideranças dos governos sociais morreram antes do governo Lula? Do governo Lula? Do governo Lula. Quer que eu te dê... Sim, tem dois dados da Comissão Pastoral da Terra. Quer que eu te dê do lado do FHC, não é a mesma coisa. Não, escuta, não é eslomismo ou perece igual. A questão é, Capela, não é eslomismo ou perece igual. Eu vou te dar um caso concreto. Eu participei agora, me convidava, fui honrado por convite da Comissão Pastoral da Terra. Todas as lideranças da Comissão Pastoral da Terra discutindo a situação no Brasil durante dois dias. E olha que eu não tenho nada a ver com religião, com catolicismo, nada. Eles me chamaram. Eu até ainda disse... É eu mesmo? Alô? Eu? Sim, professor, eu não sei bem aqui. Fui lá. Com quem? Com gente que está na ponta. Não é conversa mole. Vê se tu gosta. Gente que está lá. Entendeu? Gente que recolhe cadáver toda hora. As estatísticas são muito claras. Elas são crescentes. Quando chega o Lula, elas caem 40%. Ficam aqui, crescem, baixam, blá, blá, e depois elas sobem de novo. Mas isso é um dado estrutural do desenvolvimento capitalista. Se matam 40 ou 80 líderes sindicais ao ano, não é uma diferença substancial. Sabe por quê? Porque um líder daqueles que morrem é resultado de 30 anos de experiência de luta. Quando um camarada daqueles tomba, um assassinato mais vil e vai em vaga rumo, ele quinta categoria para a cadeia, não muda lá, nós perdemos. Não importa que a justiça atuou prendendo mais. Prendeu o quê? Um miserável, um fodido, que para matar um líder camponês que demorou 30 anos de luta de experiência para produzir, matou lá, o cara matou por 5 mil reais. Quando é muito dinheiro, a vida vale nada entre nós. Percebe como é que é? Então, se morreu 40, 80, isso não estancou. Esse erretismo, a base material desse erretismo, se expandiu violentamente durante os governos petistas. Durante Fernando Henrique Cardoso, 8 anos, e Lula, 8 anos, a expansão da fronteira agrícola foi de 15 milhões de hectares, só durante a Dilma. Olha que coisa nefasta dessa presidente. Foram 10 milhões de hectares em 6 anos. Percebe como é que é? Isso expansão da fronteira agrícola significa crimes ecológicos, assassinatos de camponês, rentismo na veia. Fortalecimento, sabe do quê? Da bancada da bala, fortalecimento da bancada dos fazendeiros lá do Congresso. Cada hectare que cresce ali é um deputadinho que eles aumentam. Não estão descolados uma coisa da outra. Então, esse é o problema. Então, Félix, eu me estendi aqui para dizer, o desenvolvimento capitalista dependente, que é a pista do Teutônio, ele assumiu essa fase garantística. E como ele não pode conceder, dado que ele não pode conceder, não exige carteira assinada, emprego industrial, previdência social, reprodução tradicional do padrão da força de trabalho, ele vai ter que ter uma dose maior de violência. Qual vai ser a forma específica que vai assumir? Primeiro, a forma do que a LIDE chama, e o Bolsonaro diz, eu vou acabar com a violência. Quando ele diz, eu vou acabar com a violência, ele está dizendo, eu vou matar mais gente. O governador do Rio está dizendo, eu vou matar mais gente. O que não cabe para nós, é que tem um monte de movimento social que acha, lá no Facebook, eles vão matar mais gente. Mas o governador já está dizendo. O governador do Rio está dizendo, nós vamos matar. O guri está lá, confusão, nós vamos matar. Então, a denúncia não nos cabe mais. Os caras já estão exibindo suas virtudes à luz do dia. Percebe? A inocência é uma coisa fatal na política. Tu pode errar a política, mas tu pode errar em cima de um diagnóstico. Ou seja, a inocência política é que não cabe mais. E a face da inocência política morreu no Brasil com a ascensão do Bolsonaro. Tudo é corte, coronel Pineda. Aqui, nunca, como alguém como Bolsonaro, atualizou o debate sobre o socialismo e o comunismo. A quantidade de perguntas que tem, não é? Gilberto, com os conselhos, que eu vou escrever um texto, dizendo que um táxi, que ele pegou lá no Rio, com o juízo de fora, não sendo agritado, o cara falou, professor, e o que é esse tal de socialismo? O que tem que falar? O Bolsonaro está falando. O Bolsonaro diz que o Exército é a última fronteira contra o avanço do comunismo? Opa! Tá bom. Agora vamos começar a falar com quem? Com os militares, sobre o nacionalismo e sobre o socialismo. Então, essas são duas ou três premissas. Um, de fato, a crítica ao Alexandre de Lina tem que inverter isso, por isso que a gente recorre, Félix, ao desenvolvimento capitalista latino-americano, que ele é o ponto de partida. Segundo, a crítica total à democracia. E, finalmente, duas ou três considerações que me parecem importantes. uma vez atua from states. Qual é? Qual é o grande problema? O grande problema é que a política no Brasil está agrigalhada. Agrigalhada no sentido Grimos Go On. Não foi o caso. Está bem-vindo aqui. Quando a gente diz Grimos Go On, é o Estado, lá nos Estados Unidos. E eu já contei isso, mas vou repetir aqui. Isso é imenso e imenso. As repetições. Mas eu estava no aeroporto, lá em Fortaleza, na biblioteca do aeroporto, vocês sabem. Biblioteca não, livraria. E eu vi lá um livro da Madalena Albright, que foi nada mais, nada menos do que secretário de Estado de Bill Clinton. Essa mulher... É... Não é uma pombinha. É um falcão. É. O livro chama Fascismo. Quando eu vi aquilo, eu falei, pô, vou comprar. 80 pau. Aí eu pensei, pô, melhor uma garrafa de vinho. Mas eu digo, é isso, madame. Eu vim ler esse livro. Com esse título, fascismo. Fui ler o livro. Fé, fico ler o livro. Qual é o problema? Ela está com a agenda que eu estou ouvindo nos sindicatos, no PSOL, no PS, no PCP, nos grupos da universidade. Nós estamos reproduzindo aquela conversa mole. E eu vim, como no Brasil fica três horas dentro de um avião, é bom, né? Porque a gente fica lendo lá sem interrupção. Não tem celular, não tem ninguém. Aí a gente fica lendo. Aí eu cheguei aqui, num dia terminei a leitura do livro. Qual é a moral da história? E eu disse, não lê esse livro, né? Não lê lá Marx, ideologia, né? Não, é uma coisa que empresta. Aí, qual é a agenda dela essa? E qual é a agenda que me motivou a partir da tua observação? É o seguinte, emergiu nos Estados Unidos, Mr. Trump. Quem é Mr. Trump? Aqui, pode tirar e colocar Bolsonaro. Qual é o problema dos partidos lá? O Partido Republicano e o Partido Democrata fizeram reuniões. Em Orlando, várias cidades dos Estados Unidos. Depois eu fui investigar, ver como é que era. Que reuniu George Bush, filho, partido republicano ultradireita dentro do Estado. Com Bill Clinton, o cara que reformulou o partido, o programa do Partido Democrata, o Democrata dos Estados Unidos, para colocar ele mais próximo de Wall Street, do establishment. E esses caras estão se aliando contra Trump, porque Trump está, supostamente, atacando as virtudes da democracia dentro dos Estados Unidos. E com esse comportamento está autorizando personagens similares em toda a América Latina. E ela diz, isso não deve ser a conduta nossa, porque nós somos aqui a luz e o farol da democracia e dos mercados. Então, como é que pode Trump estar aqui, mandando um calabouca, tirando os jornalistas semelhos, mandando-se fuder, e ele tem que fazer tudo isso mesmo? A dominação burguesa é o quê? Cheio de lencinho e dizer-lhes assim, como se fosse um francês do século XXI. Não é! E aí, ele escancarou. Aí, olha, George Bush, que não é um exemplo de delicadeza. George Bush, mentiroso, assassino, tudo o que vocês quiserem. E esses caras estão unificados para salvar o sistema de partido. E o que Trump fazia na lenda da campanha? Eu lembrei que acompanhei as primárias dos Estados Unidos, em detalhe. Porque como a política no Brasil está gringalhada, se tu quer saber a coisa, eu sou membro do Diretório Nacional do PSOL, hein? Mas eu vejo mais do mundo quando eu vejo a conversão do Partido Democrático, as primárias, aquela discussão, porque depois está tudo aqui. Está no petismo, está em todo mundo, fica todo mundo de olho. Está gringalhado. Ninguém sabe nada sobre o sistema político cubano. Nada, tu sabe. Mas todo mundo sabe como é que funciona. A estética é a mesma. Os discursos, as primárias, a televisão, o financiamento de campanha, tudo. Quando saiu o Bernie Sanders, é assim... Agora o Bernie Sanders já está ali, não sabe qual o Haddad. Saiu aí, eu recebi. Vamos fazer uma frente. Haddad e Bernie Sanders. Você vê como um agrigalhamento. É um agrigalhamento da política. O que eu vou querer com o senador de ver, irmão? Nada. Está bom, velhinho, gente fina, social-democrata. Aplauda, muito bem legal. Mas isso é uma bobageada. Nós tínhamos que estar aliançados na América Latina, buscando. Não é que não tem que fazer política dentro dos Estados Unidos. Também tem que fazer. E também tem classe operária em conflito. Mas o que é que eles estão apavorados? Eles estão apavorados. E a Madalena Albright, camarada, bom dia, sabe o que ela diz? Olha, os líderes populistas são excelentes. Porque eles respeitavam a democracia. E agora temos um jeito como Trump que desrespeita a democracia. E ele está autorizando na periferia. Aí vem o Trump. Então essa leitura me leva ao seguinte. Isso é fascismo? Não. Nos países metropolitanos, nem leva a ideia de um Estado mínimo nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos a lei é para todos. O Estado é máximo. E uma potência imperialista não namora com o Estado mínimo. Historicamente, em gestão republicana ou em gestão democrata. Basta ver, né? Quando quebrou o sistema da Vila Ambrosa de 2008, quem deu o chefe? George Bush. E quem deu a anuência? Barack Obama. Não tem Estado mínimo. É Estado máximo. Para salvar monopólios, para tudo. Então essa conversa aí não tem. Veja, o Estado mínimo aqui tampouco vai existir. Porque a ideia do Estado mínimo é a ideia do que vender um estatal é diminuir o Estado, não ser uma intervenção a favor dos monopólios. O Estado está sempre ativo em favor dos capitalistas. Quando estrutura a estatal e quando vende a estatal. O erro da esquerda é supor que quando nós temos a estatal, esse é mais nosso. Não é. As estatais foram desenvolvidas durante o período de Getúlio Vargas, etc. Mas depois, durante a ditadura, e elas contraíam dívidas. Faziam uma política tarifária para o asco, o banganês, para todos esses produtos, que eram absolutamente indispensáveis para quê? Para a expansão das multinacionais e o ABCD, a indústria automobilística, que deu em Lula, Menegheli, Vicentini, todos esses líderes sindicais que fracassaram historicamente. Mas as estatais não eram para nós. Aí entra a última questão que eu queria mencionar, que é o tema do nacionalismo. Eu estou defendendo há muito tempo, de capa e espada, meio solitário, mas cada vez tem mais gente, que é o nacionalismo revolucionário. Como é que nós vamos ser nacionalistas? Eu sou totalmente nacionalista. Completamente nacionalista. Isso me faz estranho a obra de Walt Whitman, o poeta estadunidense? Não. Isso me afasta de Lezema Lima, o cubano? Não. Isso me torna estranha a obra de Shakespeare? Não. Quem falou essa bobagem? Quem é o ignorante de pai, mãe, quarteirão, que acha que o nacionalista é um sujeito despreparado intelectual e emocionalmente, sentimentalmente, para admirar a beleza, a estética, as contribuições de outros países? Não de uma cultura cosmopolita, porque tal coisa nunca existiu, nunca haverá de existir. Enquanto durar capitalismo, enquanto tivermos capitalismo, a cultura, as contribuições serão todas de ordem nacional, porque é do Estado Nacional que nasce. Percebe como é que é? A esperteza de Hitler consiste em que ele reduz isso ao orgulho nacional alemão, instrumentalizado para objetivos muito concretos. O Valdir diz aqui, o alemão se sentia um párea da humanidade, criado por quê? Por Deus? Não, Deus não existe, criado pelas potências imperialistas que reduziram a Alemanha a nada. O orgulho ocidental que criou essa maravilhosa sociedade moderninha que nós estamos mentindo, condenou os alemães a ser páreas na Europa. Hitler disse, páreas não. E Heidegger saiu em consequência e todo mundo saiu e se levantou. Aqui não. Aqui é diferente, porque aqui domina, ao contrário da Alemanha, que nasceu tardiamente o desenvolvimento capitalista, como o território mostra, porque foi com o Bismarck, a unificação alemã, é tardio na Europa, é tardio, muito tardio na Europa, final do século XIX. Então, o que acontece? Nós aqui temos três séculos de colonialismo. Três séculos de colonialismo. E dois séculos de independência. Sabe o quê? Vocês não pensam, se não for pelo padrão estético da mercadoria e do desenvolvimento capitalista, não leem se não for orientado por isso, e agora cada vez mais estão mais metidos nessa pseudo-cultura. Então, como é que vão saber do nosso querido Lima Barreto, que o Rampinelli já é desgraçado, ele já lê toda a obra, ele fica andando por aí, e aí ele fica lá lendo, né? Mas a gente se beneficia dessa magnífica exposição que ele fez aqui. Então, qual é o problema? Nós não estamos olhando. O pessoal desconhece o que é o Brasil e a cultura brasileira. Não sabe nada do Clíndice da Cunha e da literatura, não sabe porra nenhuma. Não sabe nada dos militares. Então, eu estou observando os militares. O Mourão é um clássico entreguista, mas eu não tenho a mesma certeza do general Heleno. Já não tenho. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós temos que analisar os militares. Uma esquerda abobada e um progressismo mais abobado ainda sabe, no último, a moda estadunidense sobre gêneros ou qualquer coisa. E nada sabe sobre os militares brasileiros. Mas quer fazer política aqui. Eu dou o meu exemplo para não utilizar o outro. Quando eu estava aqui na universidade, na década de... No século passado. Como estudante. Eu sabia tudo de Petrogrado, Moscou, da Revolução Russa. E não sabia nada da Revolução Latino-Americana. Mas eu queria fazer uma Revolução aqui. Queria ser o Lênin da Trindade. É simples. O pessoal fica lá no Júlio de Bantler. Eles percebem? Donde é que vem isso? E não sabe nada sobre Nilo Peçanha. O pessoal quer saber tudo. O último livro da Angela Davis. Né? Precisamos nós das prisões. Serão as prisões necessárias? Eu li isso. Eu me dedico a ler esse troço. Que é da política. Mas eu fui ler Nilo Peçanha. Como Nilo Peçanha. Lombo de cavalo. No Rio de Janeiro. No campo de Guaitacar. Colômbia e seta. Saiu liberando escravos. De 1883 a 1888. Sete mil deles. E aí eu falo que o movimento dele é uma maior parte. Eles não leem, não estudam. A nossa realidade. Como é que vão fazer Revolução aqui? É fraude. Não querem fazer Revolução. Querem fazer uma psicanálise aí. de publicazinha de quinta? Esse é o ponto. Nós vamos ter que mergulhar nas entranhas do Brasil. Nas entranhas da América Latina. Para romper com isso. E o nacionalismo é uma força evidente. Eu, nacionalista de quatro costados. Que junto com o Roberto. Estamos aí com o projeto que ele já terminou. Estou atrasado. Dei aula completa com o Lima Barreto. Eu não abro mão do Shakespeare. Não abro. Porque é maravilhoso. Entendeu? Meu nacionalismo não vai repudiar Shakespeare. Como não vai repudiar Cervantes? Como não vai repudiar os grandes da literatura. Os grandes da política. Os grandes da ciência. Mas é claro que eu tenho que pensar desde aqui. Percebe? Eu tenho que pensar desde aqui. Porque estou metido nessa trama. E a Revolução será brasileira. Não será universal. Eu gostaria que fosse. Mas não é. Ou os nicaragüenses tiveram que esperar. Não, não vamos derrubar seu almoço. Porque nós vamos começar a Revolução dos Ediridos. Vamos ter que esperar a Revolução Mundial. Não. O desenvolvimento é desigual e combinado. E ocorre aqui com os cubanos. Deram uma hora luminosa. A Revolução da América Latina. Agora a Revolução Cubana. Mostraram que o desenvolvimento poderia ser conquistado. E só poderia ser conquistado fora do desenvolvimento capitalista. Tem um monte de restrições políticas no regime. O bloqueio. Um monte. Os cubanos são conscientes disso. Mas é claro que Cuba está há 20 anos, séculos, a frente de todos os países antiramericanos. Isso é óbvio. Entendeu? Até o cara do Manhattan lá no DICE. Cuba só pode se orgulhar de educação, saúde e segurança. Ah, é? Quer dizer que Cuba só pode se orgulhar de saúde, educação e segurança? Vai lá para a Fabiana da Roça e diz, pessoal, tem uma novidade aí. Tem uma novidade para Cuba. Ele só pode se orgulhar de três coisas. Saúde, educação e segurança. Todo mundo vai dizer, sou um cubano. Na mesma hora. Percebe como é que é? Então, eu acho que aqui tem essa coisa do tema do nacionalismo dos militares. O que nós vamos ter que falar com os militares? Mostrar que uma parte dos generais, são todos entrevistas e que o programa do Paulo Guedes e do Bolsonaro tem essa toagem. Portanto, é anti-Brasil. E se eles estão com o Conselho de Soberania, eles não podem estar aí. Última questão que eu quero mencionar para vocês. Eu fui ver esses militares. É inevitável. Não toco isso por rosto. Viu, Pouma? Eu fui ver. Porque aí tem que analisar, né? Tem um pessoalzinho que gosta de Barroa. A última manifestação, ele, não, sei lá o quê. Por que fascista não passarão, etc. Escuta aqui. Pega assim, né? Escuta aqui. O que conhece dos militares aqui? Nada. Então, toma uma revista Veja aqui. Lê a revista Veja, que ela trabalhou a questão dos militares. Mais do que vocês todos que estão pensando que os fascistas estão saindo do quartel para nos prender. A Veja, ele estuda mais do que aqueles que estão sentindo vítimas potenciais. Aí eu fui ver o general Eleandro. Mas não só o general Eleandro. O general Mourão. Todas as funções nacionais e internacionais foram durante 13 anos do governo detista. O detismo criou esses generais que estão aí exuberantes, mostrando o quê. Como é que faziam as promoções? Como é que estavam as missões internacionais? O general Eleandro. Onde? Aí tinha. Ah, quem colocou lá? O misógio, o Michel Temer? Não. Os governos petistas, pô. Tem uma miséria absoluta aí para ser analisada. Para fazer, sabe o quê? Para nunca mais cometer essa tragédia. E aí tem que cortar com misturinha. É um corpo de carne própria. Isso não é minha carne. Dentro da cara desses petistas, mentirosos, cúmplices do sistema, especialmente toda a sua direção, que está preocupada no parlamentarismo, não está preocupada com a vida do povo. Porque se estivesse preocupado com a vida do povo, tinha convocado o povo para resistir. E nunca convocou. Cúmplices dessa ordem. Todos eles, Lula, Glaze, todos eles, todos eles, cúmplices dessa ordem. Não tem a minha condição. Uma coisa é eu dizer que o Moro instrumentaliza o sistema político e prende, e não prende, e tucano, e agora está ali vendo um monte de dinheiro. Isso é verdade. Mas isso não tira o fundamental. O meu critério de medida não é o Moro. O meu critério de medida é a Revolução Brasileira. E essa gente é lefasta para o Brasil. Criaram todos esses militares que estão aí, dando cartas e apoiando o ultraliberalismo. Não tinham a política dos militares? Qual era a política? Como é que se surgiu isso? Aí eu estou vendo. Uma coisa é aquele crescimento na carreira, por tempo de serviço, etc. Outras são as promoções para missões. Não dá. Isso nós temos que revisar. E eu acho que isso faz parte de uma disputa. Os militares vieram para a cena política, nós vamos ter que tratá-los. O Waldir assinalou bem. Desculpe o termo estendido. Estão falando em socialismo, fascismo, as pessoas estão começando a estudar. Estão falando que os militares estão na política, nós vamos ter que estudá-los. Só recordar uma coisa. Quando se instalou um golpe cívico-militar de 64, esse sim golpe, de uma forma mera de instituição, não tem nada de golpe aí. Quando ocorreu isso, a ditadura colocou para fora das Forças Armadas 14 mil militares. Sabe o que significava isso? Os soldados, os cargos, os sargentos, os generais, os coronéis, etc. Todos os nacionalistas, todos os metidos na revolução brasileira. Reformou 14 mil militares. Todos esses que estão com o Paulo Guedes e outros que deram mensagem nas redes sociais, que eu anotei o nome, estou investigando todos eles, defendendo tudo isso. Todos sumiram suas cadeiras durante os anos do governo petista. Foi mais uma responsabilidade dessa gente amadora, que não tem compromisso com o Brasil, e que trafica, tal como o bispo da Igreja Universal, com a dor do povo. Mas não está preocupado em arriscar seu próprio pescoço nessa batalha final que nós vamos ter de travar. O que nós vamos travar? Isso está aí. Se desataram forças que não voltam mais para a garrafa. Eu não sei o que vai dar. Eu não sei o que vai dar. Mas eu sei que nós temos que nos preparar para esse combate. Os que se preparam e os que não se preparam serão devorados da mesma maneira, se eles vencerem. Por isso que nós temos que nos preparar logo. E é essa dinâmica que está em curso agora aqui no Brasil. E a ilusão para a democracia caiu por completo. Nós não podemos alimentar aqui, ficar com as voltas da democracia. Tinha uns que de volta a Dilma, outros volta da democracia e só foi piorando. A coisa vai se degradando cada vez mais. Nós temos que ter uma visão clara sobre a revolução brasileira, sobre o processo que está nos dirigindo aqui. E o nacionalismo, para mim, é uma força essencial.